Bom, estamos ao vivo, sejam todos muito bem-vindos, desculpem o atraso, eu ainda estou com um problema na câmera, estou entrando pelo celular, mas estou conseguindo coordenar os comentários aqui por aqui, pelo computador, então eu consigo, por exemplo, colocar o Macabre aqui, ó, está funcionando, então, cordiais saudações armamentistas aí o Macabre, e vocês coloquem por favor, áudio e vídeo aí, feedback de áudio e vídeo, se está bom, se não está, porque eu vou conseguir ficar coordenando por aqui também. Isso é o que deu para fazer, vai ficar meio esquisito aqui, porque eu tive que colocar o telefone aqui embaixo, e eu estou com a tela aqui em cima, onde eu consigo coordenar os comentários, é o que deu para fazer, eu não tinha nem suporte de celular aqui, eu não estava preparado para essa pane que aconteceu, mas não queria estragar a live também, porque vai ser uma live muito legal, com um convidado que é um grande amigo, que manja muito do assunto, e que eu estou tentando trazer aqui já tem um tempão, né, João? Então, Tiago, faz umas quatro semanas, cara, que a gente está combinando uma semana pescando, a outra semana também. É, o cara está todo ocupado, né, ou está pescando, está trabalhando, é uma pessoa muito privilegiada, mas é um grande entendedor, aliás, se apresenta aí, se apresenta, João, deixa eu, eu vou falar de você, não, senão eu vou ficar rasgando cedo aqui, se apresenta para a galera, fala um pouco, quem não te conhece, né, porque você já veio aqui no canal umas 5, 6 vezes já. Ah, já vim bastante, então meu nome é João, do canal Plinking John, eu tenho um canal de tiro de precisão, que inclusive está parado, por um pouco de medo, né, dada todas essas coisas que têm acontecido por aí, e sou apaixonado por tiro de precisão e arma e condicionismo no geral, eu acho que é mais ou menos isso. É isso aí, é um cara que gosta de tiro de precisão, é especializado nisso, né, tem equipamento pra caramba, já testou de tudo que a gente pode imaginar, e nessa live eu quero falar, eu queria trazer esse tema pra vocês, até pra contextualizar e pro João saber também como é que a gente vai fazer a tocada hoje, porque eu acho, cara, eu tenho recebido muitas pessoas que me mandam mensagem, tem gente até entrando na comunidade, a nossa comunidade 1% lá, muita gente entrando, hoje mesmo entrou um rapaz que está tirando o CR agora, e ele quer os conhecimentos ali da comunidade pra ele poder comprar as coisas certas, pra ele fazer o caminho correto, pra ele já começar a treinar o que ele puder treinar, e aí ele me falou sobre essa dificuldade que está tendo de encontrar um equipamento, especialmente quando a gente fala em pistolas, né, porque não tem 380 no mercado, o que tem, sinceramente, eu não sei se compensa, tirando a Embel, que está quase impossível de achar, eu acho as Taurus 380, eu acho todas elas complicadas, todas deixam bastante a desejar, tem as importadas, que são boas, mas são muito caras, e também são difíceis de achar, não está sendo toda hora que eu estou conseguindo. A G25, né, na mesma cinta de firma, a G25 acho que é melhor, mas mesmo assim está difícil pra caramba. Ah, não está tendo, né, porque os importadores não querem trazer, porque é óbvio, ninguém está conseguindo vender nada, ninguém está conseguindo autorização de compra pra nada, então ninguém está tirando, os CRs novos estão demorando muito pra sair, então está todo mundo com medo, realmente, de fazer investimento nesse setor, nesse segmento, nesse momento que está, então está super difícil de encontrar coisas. E aí eu falei, ó, eu quero trazer aqui o vislumbre do tiro de precisão, da parte esportiva do tiro de precisão, porque aí a gente tem bastante equipamento ainda que consegue encontrar por aí, né, até no 22, até nas armas de pressão, tem muita coisa que dá pra fazer com arma de pressão, uma baita de uma escola, e muita gente nunca parou pra pensar nisso, e você que está aí, e está querendo, de repente, adquirir um equipamento novo, não está conseguindo comprar, já tem acervo cheio, hoje nós vamos falar sobre um novo universo, que talvez você não tenha tido contato ainda, e que pode abrir a sua mente aí pra uma modalidade de tiro que eu acho fantástica, eu particularmente acho fantástico, né. Aliás, eu digo, uma das maiores experiências que eu tive no tiro, até hoje, um dos dias mais legais, assim, de frequentar estande de tiro, até hoje foi quando eu tive a oportunidade de ir com alguns amigos, que são atiradores de precisão, operadores, né, operadores de forças de segurança de elite, e que a gente foi pra uma área onde tinha a possibilidade da gente atirar até 1km e 600, e a gente ficou lá o dia todo, e cara, foi uma experiência fantástica, ação uma carne, eu acho que eu gastei o dia todo uns 40 tiros, foi o dia inteiro, saí todo queimado de sol, diverti absurdo, acertei dispara a 900 metros, assim, uma coisa dos dias mais legais da minha experiência no tiro, e gastando um pouquinho, porque foi só 40 tirinhos, mas durou o dia inteiro de diversão, e é sempre assim, né, o tiro de precisão, mesmo com 22, você vai lá, gasta uma caixinha de munição e sai satisfeito, né. Fala um pouco de como foi o teu contato com o mundo do tiro, João. Cara, eu comecei a atirar muito novo, né, eu desde criança sempre cacei com meu pai, com a minha família, né, mas na verdade, com o clube de tiro mesmo, eu comecei, acho que foi no ano de 2005 ou 2006, atirando trap, então eu atirei trap, até hoje eu atiro na verdade, né, e aí quando eu fiquei um pouco mais velho, eu devia ter uns 21 anos, uns 21 anos, mais ou menos, a minha família, o pessoal conseguiu adquirir um rifle, né, um rifle de precisão, e foi aí que eu comecei de fato a fazer o esporte do tiro de precisão, mas era com 22, como todo mundo. meu tio tinha uma CBC 122.2, que eu acho que foi a melhor arma da Imbel, tirando a... Putz, esqueci o nome daquela que é pra tiro olímpico, da Imbel não, desculpa, da CBC, que a CBC já fez. Arma super precisa, um gatilho muito legal, sensacional. E aí eu comecei por aí, cara, e na época não existia nada, não tinha munição importada, não tinha... Cara, era tudo muito difícil, o guia de tráfego ela valia por seis meses a um ano, o CR também, e... Cara, foi daí que surgiu a minha paixão, né, e aí desde então, já fazem aí uns 14, e 15 anos que eu faço tiro de precisão, e eu acho que é a minha modalidade favorita, cara. Todos os aspectos, desde a parte de balística, de recarga, de equipamento, e é impressionante, a gente nessa modalidade às vezes gasta muito mais em acessórios e equipamentos até do que em arma, cara. É verdade. É uma ciência, é muito divertido, e é uma grande pena que a gente está passando por essas dificuldades, mas voltando no que o Tiago falou, pelo menos no tiro de precisão, no Brasil, eu acredito que a gente está bem servido. Então a gente tem uma fábrica de projéteis, chamada Master Guns, do Rio Grande do Sul, do Liseu, que é um grande armeiro, que inclusive essa semana eu fiz uns testes com os projéteis dele, cara, assim, bate em Projétil Sierra, na minha opinião, é do mesmo nível de Projétil Berger, é um negócio sensacional, cara. Eu pesei, assim, eu peguei uma balança, recentemente uma balança, praticamente uma balança analítica, né. Cara, está dando 0,04 grande diferença de um projétil para o outro, bate na casa decimal, sabe. Então a gente tem muita opção de prensa boa, então tem muita coisa disponível, inclusive agora mesmo eu consegui comprar uma prensa da Redding, uma T7, numa loja de um amigo meu, consegui autorização de compra, saiu super rápido no Cisgecorp, não deu 15 dias, já foi autorizado, e agora só falta postular, que está em pasta física e acaba sendo, de fato, um pouco mais demorado, né. Então, assim, acaba sendo uma possibilidade muito interessante de modalidade de fazer, que ela pode ser do barato ao caríssimo, né, dependendo do que você quiser, e a gente tem muita opção, em especial no calibre 308, então a gente tem esses projéteis do Liseu, que são projéteis de alta qualidade, aos projetos da Marcondes, da Lion, da própria CBC, que pra um projétil bom não é ruim, então a gente atira no nosso clube, inclusive o Thiago atirou comigo, corriqueiramente, a 650 metros, com o projeto CBC. Então, assim, eu acho interessante, tirando toda essa dificuldade que a gente está de adquirir arma, de calibre restrito, né, mais quem tem, ou quem não tem nenhuma arma na caça, que ainda é possível colocar, acho que se eu não me engano, duas armas restritas na caça, né, então acaba sendo uma possibilidade, né, Thiago? Com certeza, e principalmente o 22, porque eu acho que o 22 é uma escola, eu tenho feito muita coisa com o 22, com alunos, com outros mentorandos, e, inclusive a minha esposa tem uma 81-22, vocês sabem que, falando em 81-22, você falou de uma 22 velha, você sabe que eu tive e não tive, uma Itajubá, né, uma história, eu já te falei, acho que eu já te contei essa história, eu tinha, eu tinha na época 20 anos, e eu estava trabalhando com Airsoft, na época a gente vendia, importava Airsoft, e comercializava Airsoft, e eu recebi uma proposta, de um rapaz, que é meu amigo até hoje, ele é muito meu amigo, inclusive, e ele me fez uma proposta, pô, tem uma 22 lá e tal, você não troca no Airsoft, eu não quero mais aquela arma, não uso, não sei o que, você não troca no Airsoft, aí era uma dessa, era uma em Bel, e eu falei, cara, você só tem 20 anos, não tem como eu pegar esse equipamento, aí eu tinha um amigo na época, que era um atirador e tal, muito tempo, colecionador também, aí eu falei para ele, falei, cara, você não fica com esse negócio, uns 5 anos, até, até eu ter 25 anos, eu pá, vai, tipo, transfere para o seu nome, você fica com ela aí, e quando a gente fizer, quando eu fizer 25 anos, você transfere ela para mim, até hoje eu estou esperando, ele transferir ela para mim, até hoje, eu atirei com ela, eu atirei com ela, umas duas vezes, que ele levou para mim no estande, para eu poder atirar, fiz até, cheguei a fazer até uma competição de, de, isso em, sei lá, 2015, 16, eu cheguei a fazer uma competição de silhueta metálica com ela, porque ele levou no estande, para eu atirar com ela, depois disso eu nunca mais vi essa aula. Cara, silhueta metálica, eu acho que para tiro de precisão, e recarga, em especial recarga com chumbo, não tem cara melhor do que os caras de silhueta metálica para prender, cara, é impressionante, é impressionante, é impressionante. É fantástico, é fantástico, é uma modalidade fantástica, e cara, esse meu amigo, ele ficava, não, eu vou te comprar ela, vou te fazer uma oferta nela, não, tá bom, é porque eu não, porque eu tenho já outras, e é para coleção, eu falei, então me faz a oferta, até hoje, eu estou esperando a oferta, mas está com ele ainda, está com ele ainda, a gente só, só não resolveu esse problema, mas um dia a gente resolve esse problema, ou ele me compra ela, ou eu não quero ela antes. Mas agora vai ser difícil, né cara? Agora é impossível, agora eu acho que ele ganhou a batalha, agora eu acho que ele vai ter que me comprar ela mesmo, e eu vou ter que, e eu vou ter que, agora eu perdi, eu vou ter que aceitar qualquer coisa por ela, me lasquei nessa história. É cara, é, coisas da vida, né, eu, coisas da vida, eu vou te falar, 22, eu acho que o que eu mais tenho arma nesse, que eu, a maioria das minhas armas, são no calibre 22, eu adoro o cara. É muito bom, e o legal do 22, pra quê? Porque muita gente tem uma 81-22, inclusive a gente tem uma pergunta aqui, do Ranieri, que ele pergunta, o que que dá pra fazer, pra dar uma incrementada, melhorar a precisão do 81-22. É, porque muita gente tem esse equipamento, é muito legal, dá pra fazer muita coisa com ele, e o legal do 22, é você explorar a curva balística, né, que você vai chegar, com distâncias menores, você explora o range da sua luneta inteira, praticamente, começa até, tendo que colocar monte, monte inclinado, pra poder usar mais, moas, mais, mais, explorar mais ainda a curva balística, e você não precisa de um stand de 900 metros, de mil metros, que vai ser muito difícil encontrar hoje em dia, no Brasil, então você consegue a 300 metros, você já tá explorando muito legal, a curva balística, né? Cara, a 22, tem essa questão, mas, e é interessante, cara, até você falando 300 metros, tem vídeo, de uma, de uma 22, de uma marca que chama Voodoo, o pessoal tirando a 500, 600 metros com ela, cara, é uma coisa, eu também, o problema é que é o preço de uma arma de fogo central, boa, sei lá, 3, 4 mil dólares, e cara, assim, até respondendo a pergunta do Ranieri, tem muita coisa que dá pra você fazer, muita coisa, uma coisa super simples, que, as pessoas não sabem, né, mas até é muito fácil de você testar e, e melhorar a precisão do seu tiro, é comprar um torquímetro, certo? Ir no clube de tiro, e apertar os parafusos da ação com torquímetro, então você, começar de um torque bem baixo, na faixa das 5 ou 10 libras por polegada, e fazendo grupos de 5 disparos, 3 a 5 disparos, e apertando, você vai encontrar um ponto, cara, que o seu grupo, ele vai abrindo e vai fechando, vai abrindo e vai fechando, então, é, uma ferramenta simples, você consegue melhorar o seu grupo da sua, da sua arma, outra coisa que dá pra fazer também, que é um pouco mais complicada, mas que às vezes melhora, é refazer a coroa, fazer uma coroa com um recesso de 11 graus, é algo que às vezes, acaba ajudando bastante, gatilho, levar pra alguém aliviar o gatilho, e coronha, colocar uma coronha com bom suporte, né, com glass bed, em alguma coisa nesse sentido, acaba ajudando exatamente, uma coronha de alumínio, é sensacional. isso aqui, isso aqui, só pra não derrubar a live, isso aqui não é uma arma, né, isso é só um pedaço de alumínio, mas é o que a galera coloca, pra poder dar uma, tem várias opções, essa daqui é da JSJ Meg, que inclusive já tem vídeo review dela, lá na nossa comunidade 1%, e é um comentário high-end, né, top, mas fez diferença, bastante significativo, nos grupos que eu fiz, nos testes que eu fiz com a 8122 da minha esposa, nós fomos ao estande recentemente, agora, a minha esposa, ela deu muita sorte, porque a 8122 dela, sempre foi muito precisa, ela sempre foi muito ajustada, ela deve ter tido alguma, acho que a coroa dela é muito bem feita, e ela sempre, sempre funcionou muito bem, a gente sempre teve grupos fechados, a 50 metros, com munição e lei, a gente coloca um tiro dentro do outro, consistentemente, né, com munição CVC normal, você faz, você espalha isso aqui, a 50 metros, né, dá dois moas, basicamente dois moas de precisão, né, que é médio, médio, mas dá pra ficar muito melhor, a munição é o que mais faz a diferença nessas 22 linhas, né, se você puder fazer os seus grupos com e lei, ou competições com e lei, você vai ter resultados muito bons, porque é uma munição muito consistente, agora o João também já fez testes, e tem um vídeo dele no canal, onde ele seleciona as munições da latinha, né, e consegue fechar grupos muito bons. É, você consegue medir a espessura do anel da espuleta, e de acordo, porque na 22, né, o primer, a espuleta, ela é um composto químico que ele é depositado no anel da 22, e quanto mais grosso é aquele, é o rim, né, por isso o rimfire, mais primer tem dentro dessa munição, então mais quente vai ser a iniciação, então se você conseguir separar pela espessura, você acaba conseguindo ter uma consistência maior, e até uma coisa interessante, Tiago, às vezes a sua arma não atira bem com o Allen, ou não atira bem com o CBC, mas, como esse teste que eu falei, às vezes de você usar o torquímetro para apertar a coronha, você consegue também colocar um tuner no seu cano, existem uns tuners até nacionais, eu vi o pessoal usando, cara, você consegue ter um resultado super bacana, às vezes com uma própria CBC, consegue atirar aí, não vai conseguir fazer o SBR, mas, pô, cara, consegue atirar um grupo aí de meio moa a 25 metros tranquilamente, ou um grupo de um ou dois moas a 100 metros, que acaba tendo mais influência do vento e da queda, fica um pouco mais difícil, mas, são várias opções que dá para fazer. Isso aí, isso é outra coisa que faz muita diferença, porque para mim o 22 é o que mais, o que mais influencia é a seleção da munição, você tem uma ferramenta de comparação do ring, do explosion, eu recomendo que a galera vá lá assistir o seu vídeo, porque essa ferramenta não é PCE, ela é só um negócio que você compara, você bota no paquímetro, você instala lá no paquímetro. No meu, eu uso um relógio de torneiro, um relógio de torneiro mecânico, mas tem um cara no Brasil, que vê o meu vídeo, até me mandou uma mensagem depois, por meio de um canal, e aí, o cara fez, cara, ele fez para usar com o paquímetro, é que eu não me recordo quem que foi, mas eu sei que tem uma pessoa no Brasil que está fazendo de alumínio, isso, cara, funciona perfeitamente. Isso é muito legal, porque é uma ferramenta de medida, é um instrumento de medida, não é produto controlado, você consegue comprar, nos Estados Unidos, e você vai fazer a seleção, pesar, pesar a munição, e fazer a seleção do rim, vai fazer grupos de munição, isso certamente vai fechar seus grupos também. E tem várias modalidades, vamos falar um pouco das modalidades, que você pode fazer de tiro de precisão, com carabina, aí podemos colocar até carabina de pressão, que tem as modalidades de bench rest, que você faz com a arma apoiada no balcão, na mesa, que é uma modalidade que você faz a 25 metros, a 50 metros, e é uma prova, assim, punk, né, cara, difícil, tem que ter um ajuste de equipamento sensacional, são 25 alvinhos, né, os alvinhos desse tamanzinho assim, você faz os disparos, um disparo em cada alvo, você tem o alvo aí? Eu tenho, eu vou pegar. Aí, pronto, a galera vai ver o alvo, são 25 centros, onde cada centro vai receber um disparo, você tem do lado, os alvinhos de ensaio, né, e aí você vai dando tiro no ensaio, que é esses alvos na lateral, aí fora dessa linha, você vai testando o vento, né, aí você vai testando o vento, testando harmônico, etc, e depois vai para os alvos valendo, e, cara, é uma prova de consistência fodida, né, é difícil de fazer, e dá para fazer com carabinas PCP, carabinas de pressão, então, para a galera que está aí esperando sair o CR, nós vamos ter muito conteúdo de arma de pressão aqui, porque eu venho estudando isso há um tempo, quem acompanha aqui o canal, sabe que eu estava buscando adquirir uma 22 top de linha, estava olhando a CZ 457, estava olhando até a Voodoo, na época de 2022, quando virou a eleição, e a gente ficou impossibilitado de adquirir novos equipamentos, eu comecei a estudar as PCPs, falei, eu vou adquirir uma PCP, porque eu acho que vai dar para cumprir a mesma função que eu estou querendo, que é fazer, explorar disparos de longa distância com baixo custo, né, com estantes até 200 metros, que é o que a gente encontra aqui na região de Brasília, 200, no máximo 300 metros, essas carabininhas já dá para fazer um monte de coisa com elas, e aí eu estou estudando, estudei muita coisa de PCP, eu olhei, comparei vários equipamentos diferentes, e resolvi que eu vou começar a trazer aqui para o canal, esse conteúdo, vai ser uma playlist, chamado Tiro Sem Pobra, onde a gente vai falar sobre várias outras modalidades de tiro, que não envolve toda essa burocracia, e justamente para a galera que está começando, é ver que tem um universo dentro da competição mesmo, dentro do mundo do tiro, onde você pode entrar, e enquanto você vai superando essa nova burocracia, enquanto você vai superando essa fase, para quando sair o teu CR de fato, você já está lá com o conhecimento à frente de muita gente, que já tem CR há muito tempo, e nunca parou para fazer esses testes, esse estudo. Tiago, uma pergunta para você, e eu não sei se você já abriu isso pessoal ou não, mas você já escolheu a PCP que você vai comprar? Ou você já adquiriu ela, cara? Eu ainda não adquiri, eu ainda não adquiri, mas eu cheguei à conclusão, já cheguei a duas conclusões diferentes, eu quero comprar duas, eu vou adquirir duas, uma vai ser a Rossi R8, que eu acho que é uma carabina bem divertida, mas não para fazer tiro de precisão, ela é legal pelo fato dela ter a duplação e tal, e ela vai ser uma das que vai entrar no meu acervo, e a outra, eu olhei de importar uma FX, uma... aquela... como é que é o nome dela, gente? É a Pantera, a Pantera. Que é a Bupup? A Bupup é a outra, a Bupup é a Impala. Ah. A FX, acho que é a Impala. Acho que é a Impala. Eu pensei na Pantera, pensei na Pantera que é uma maior, ela é bem interessante essa arma, e importando ela vai custar o preço de uma CZ, vai ser caro pra carão. E o calibre que você vai pegar, Tiago? Você vai pegar 4,5, 5,5, 6? Eu vou de 5,5, eu vou de 5,5, eu já decidi. Uma pergunta, é que eu sou um zero à esquerda de legislação de espingarda de pressão, você pode comprar calibres maiores sem impactar no seu acervo, tipo 6,5, 6,5 ou não na PC? Hoje ela virou restrito, acima de 6,5, ela virou restrito. Até essa última regra, o 11,615, as armas de pressão estavam podendo adquirir em qualquer calibre. Então muita gente comprou 9,5, 6,35, 7,62, compraram esses chumbos maiores, e agora elas são restritas, o que significa que você tem que ter CR para adquirir. Para a gente que tem CR, é uma opção, é uma opção, mas eu acho que para a precisão, tudo que eu já pesquisei e testei, o 5,5, inclusive o que os caras usam lá fora para a precisão, é o 5,5. O 5,5 vai ter o melhor resultado porque tem mais variedade de chumbo, e carabina tem muito isso de você encontrar o chumbo para carabina, e é importante que você tenha essa variedade. Lá nos Estados Unidos, mesmo para competições de bench rest com carabina, ou até algumas competições que eles fazem, tipo o PRS, com o PCP, eles usam 5,5, para atirar 300 metros, inclusive. Eu... Você sabe, Tiago, você estava falando do PCP, é uma modalidade que eu sempre pensei em atirar, mas eu me conheço, e aí eu acho que ia virar um buraco de dinheiro tão grande, rapaz do céu, que eu não sei se... se eu tenho coragem de entrar, porque eu imagino que é arma, você vai ter que comprar uma bombinha, aquelas bombas, não sei se de carro ou de parede, para poder encher o seu... É compressor, é compressor, compressor e é um compressor específico para elas, senão você vai passar muita raiva. É chumbo, cronógrafo e a coisa vai longe. A gente já tem muita coisa, João. O cronógrafo dá para usar o nosso, que a gente tem. O chumbo é muito barato, cara. Tem chumbo de 40 conto, 250 chumbo. Aquele chumbo com rifle, eu treinava com rifle, com uma gama que o meu cunhado tem, nossa senhora, cara. Chumbinho bom, preciso. Atiramos, a gente atira entre 25 a 40 metros, vai super bem. É realmente, cara. Eu vou fazer o seguinte, você me perguntou da carabina que eu vou adquirir. Eu estou entrando essa semana com o CI de uma carabina turca, que foi um contato que eu fiz no Shot Show, não sei quantos anos atrás. E aí tem umas coisas que acontecem na nossa vida que é muito doido, né? O cara entrou em contato comigo, há umas duas semanas atrás. Ligou lá na empresa, falando inglês e tal, o meu funcionário me passou o telefone. Aí ele falou assim, rapaz, a gente se conheceu no Shot Show, não sei o quê. Eu queria apresentar o nosso catálogo, despingado e tal. E eu falei, olha, não dá dando para trazer nada para o Brasil, porque tem que fazer o laboratório, aquela coisa que custa 5 mil dólares por SKU, e está difícil de vender. E ele, nossa, que coisa, não sei o quê. Mas a gente tem uma linha de PCP. Eu falei, opa, como é que é o negócio? É, não, a gente faz tipo o clone da FX. Eu falei, opa. Então vamos fazer o cigarro. Aí comecei a conversar com ele, passei o canal, não sei o quê. Ele vai me mandar uma. Ele vai me mandar uma sem custo, né? Eu vou ter que pagar só o frete e os impostos aqui no Brasil. Nessa semana eu vou dar entrada no processo de importação para essa. Ainda vou tentar um dia pegar a FX, até para fazer uma comparação das duas. Mas, cara, as especificações dessa carabina é muito legal. E se eu gostar, aí eu acho que a camuflagem volta a importar. E a gente volta a trazer. Você acha que vem quanto no Brasil? Eu fiz as contas, essa daí vai sair por uns 10k. Ah, cara. O FX, eu lembro que há vários anos atrás, era na faixa dos 20, 22k. É, por aí. Acho que vai ser até menos, cara. Vai ser até menos. Porque 10k vai ser num kit, né? Acho que hoje dá para colocar o compressor junto. Porque tem que ter um compressorzinho. Você tem que ter um compressor para poder usar esse tipo de equipamento aí. Porque na bombinha manual lá, é coisa de corno. E tem o escuba também, né? Tem gente que pode carregar com o queira e carregar com o cilindro de mergulho. Só que é um tramqueira, né? Um trambolho para você ter que carregar. E é caríssimo. É caro. É caro. O compressor tem que pagar hoje no Brasil uns 2k, uns 2k e meio. No compressor. É, então. Mas é bacana, né, cara? Porque eu vejo o pessoal chega até a caçar com essas PCPs de calibre maior. Caçar porco, caçar viado fora do país, óbvio, né? Mas o pessoal chega a caçar com esses PCPs. E é um negócio muito louco, né, cara? Caça e caça mesmo. E derruba de tudo. Derruba de tudo. Ó o Nilson falando aqui, ó. Tem um T4 e pagou mais caro no FX Crow dele. E a Crow, se não me engano, não é nem a mais top deles. Ó, a FX Pantera é a top das tops da FX, exatamente. Eu acho assim, até para eu poder produzir conteúdo desse tipo de material aqui no Brasil, eu vou sempre fazer a comparação com o que tem de melhor. Então, em algum momento eu vou trazer uma FX. Em algum momento eu vou trazer a FX até para a gente testar direito o que tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil tem muita opção boa também. Tem PCP de fabricação nacional. Tem formas de tunar elas. Então, tem um monte de gente que vai pegando e vai tunando. O que é legal é que você tenha uma com o válvulo regulador, para que você tenha... O que a gente faz com a pólvora, né? Que é a dosagem de pólvora, para que você tenha o mesmo resultado, a mesma velocidade, você faz na PCP com a válvula reguladora. Uma boa válvula reguladora vai colocar sempre a mesma pressão na pré-câmara, para que o disparo saia sempre com a mesma pressão. E aí eu vou falar um número aqui para você, João, que talvez você não conheça, que é muito louco. Você sabe qual é a variação de tiro de uma Pantera? De uma Pantera dessa aí, da... Uma FX Pantera mesmo. De fábrica, sem mexer em nada. É reguladinha. A variação de tiro dela é de 3 FPS. Nossa senhora, cara. Rapaz. É de 3 FPS. Mas o ES é o desvio padrão? A variação. A variação é nossa, entre o mais forte e o mais fraco. Ou seja, para quem entende um pouquinho de balística, um pouquinho de disparo... Você faz o que você quiser com isso. Você não tem essa variação com nenhuma 22. Eu comprei... Chegou essa semana, inclusive. Eu paguei uma fortuna, cara. Eu comprei uma balança da Redding. Desculpa, da RCBS. Chama Match Master. Então, ela é uma balança que ela consegue medir com duas casas decimais em grain. E tem uma precisão de 0.02 grains. Então, eu consigo pesar um grão de pólvora. Eu até separei da minha sala de recarga por conta disso. Para não ter vibração, colocar numa mesa, colocar num lugar sem vento. Porque se você respirar nela, você consegue... Como é que eu posso falar? Você tem variação no peso. Então, você consegue pesar você respirando. Pega a vibração da rua, de caminhão passando e tudo mais. E aí, eu fiz umas recargas com esses projetos do Liseu. Que, inclusive, eu estava testando ontem no clube. Consegui esse... O melhor que eu consegui foi esse grupo aqui. Esse grupo aqui de 44 grains. Cara, e ó... Com essa balança, pesando, com o máximo de precisão, separando o projeto. Óbvio que eu não fiz um teste de carga, assim, maravilhoso. Eu fiz cinco cargas. Uma distância da base ogiva de 2.285 polegadas, né? Padrãozinho com pólvora 126. Fiz de 42 a 44 grains de pólvora. Cara, eu consegui, no melhor dos casos, um desvio padrão de 10 pés por segundo. Aí. E assim... Todo mundo, todo mundo, todo mundo trabalheiro. É, não, é tudo mundo melhor. Cara, o estojo Lapua, que não sei se pra quem conhece, o estojo Lapua é o melhor estojo que existe. É... Espoleta CCI, Projétil do Liseu, recosido, cortado, uma cornice do caramba pra fazer essas munições. Mesmo assim, cara, não consegui nem próximo disso. Aí, ó, o Eduardo já falou, já manda o link dessa balança no grupo 1%. Inclusive, cara, vou aproveitar a oportunidade de fazer um convite em público. Se você quiser, você não precisa responder, não. Mas você tá convidadíssimo a produzir conteúdo lá na nossa comunidade. Eu não... Se você tá com medo de poder postar, cara, manda bala lá na nossa comunidade fechada, lá você pode fazer o que você quiser. Cara, eu, com o maior prazer, assim, que nem eu falei, eu fico com medo porque tudo que eu faço é restrito. Todas as armas que eu tenho são armas restritas, né? Até há pouquíssimo tempo atrás a gente não sabia se recarga era permitida. Porque ficou naquele óleo que era só em clube, era só... Não se sabia de nada. A questão também de... De conteúdo, né, cara? Até hoje a gente não sabe o que pode, o que não pode. Até hoje a gente tá nessa. Cara, eu fico morrendo de medo de uma ação no seguinte sentido. Virar exemplo, falar assim, ah, o atirador fulano de tal tá fornecendo informações, assim, assim, assado que não pode. E, cara, se eu perder meus equipamentos, eu vou perder uma grande parte da minha vida. Então, eu não me sinto muito à vontade, né? Enquanto a gente não estabilizar as regras e normas, até como um exemplo, assim, muito interessante. de ver o rolo, não tem nada a ver com tiro de precisão, mas tem a ver com colecionismo. Então, o exército, ele pede pra que você coloque uma arma na coleção, que eles exijam que exista uma carta do IFAN falando que aquela arma é de valor histórico. E o IFAN falou que arma não é história. Então, cancelou lá dentro do instituto toda a parte de história de arma, não tem mais ninguém trabalhando lá. Então, assim, é um círculo vicioso que ninguém faz ideia do que tá acontecendo, né? E aí a gente... A gente tem uma insegurança jurídica infinita, né? Exatamente. Pô, cara, você vai produzir conteúdo. Sendo que você pode sofrer uma ação, alguma coisa, sem saber, de fato, o motivo ou que regra que você deixou de cumprir. Porque elas não estão ainda cristalinas, né? Então, por isso que eu deixei de postar. Pô, Thiago, com o maior prazer, cara. Eu tô querendo... Tem muito vídeo que eu queria fazer. Eu comprei um cronógrafo da Garmin, que é o Xero, que é... Puta, cara, é sensacional. Eu acho que eu não vi nenhum conteúdo em português dele. Eu peguei esses projetos do Liseu, que também acho que é um conteúdo muito bacana, que dá pra mostrar pro pessoal, né? Como uma opção. Tem essa questão dessas balanças de precisão, mostrar o comparativo entre uma balança comum, né? Com uma casa decimal a uma com duas casas decimais depois da vírgula no tiro. Cara, tem... Se você for parar pra pensar, tem conteúdos infinitos. Tem mesmo. E aí a gente pode criar um módulo lá só pra você fazer seus vídeos, cara. Vai ser extremamente enriquecedor pra galera que tá lá. O público que tá lá é mega selecionado, é todo mundo atirador, é todo mundo interessado nesse tipo de coisa. É um público já selecionado, são assinantes, então é uma plataforma especializada. É uma publicação especializada aí que não tem... Não tem risco de assessora, não tem risco de nada. Então, assim, é uma ótima... É uma ótima possibilidade pra você produzir esse conteúdo. E a galera lá tem o serviço que vai vibrar, a galera vai vibrar, a galera vai gostar muito. E aí, cara... E lá a gente tá publicando de tudo ali, desde a parte de aulas, tem aulas sobre legislação, tem sobre PSC, eu tenho colocado muito conteúdo lá de reação de pista, que são coisas assim, que eu boto no YouTube, cara, é um negócio muito restrito a quem tá interessado nesse tipo de assunto. Você posta certas coisas aqui no YouTube, não é nem questão legal, é uma questão, às vezes, de não ter audiência pra isso. E aí, quando você posta um conteúdo que a audiência é pouca, o teu canal vai lá pra baixo, o algoritmo joga o canal lá pra baixo. Então, quem produz vídeo nas redes sociais é obrigado a aderir ao hype, é obrigado a fazer clickbait, é obrigado a fazer conteúdo que vai chamar as pessoas mesmo. Então, apela, é apelativo, né? Se você quer coisa técnica, se você quer informação de verdade, você vai peneirar muito pra encontrar aqui no YouTube. É muito difícil mesmo, por isso que o Clio não tá lá. Lá você vai ter tudo técnico ali, pra quem gosta, são aulas mesmo, todos os vídeos que eu posto lá é no formato de aula. Tem algumas reviews, também reviews eu só tô fazendo lá. Então, quando vem algum equipamento legal no clube, quando tem algum membro da comunidade lá que tem um negócio diferente, eu faço review só pra lá, não tenho feito mais nada aqui pro YouTube. apesar de ser um conteúdo que dá engajamento aqui, é uma questão mais de decisão pessoal minha mesmo, de não querer ficar dando murro em ponta de faca aqui. Então, a gente tem a plataforma lá é pra isso. E quem não conhece, o projeto tá aqui embaixo, tem link aqui na descrição, tem que colocar até uns links aqui com promoção. Não sei. Vou colocar os links aqui pra galera poder se inscrever enquanto a gente vai falando aí. porque você pode ser membro lá por menos de um real por dia. É top. E tem grupo, WhatsApp, tem tudo. Você vai entrar em contato com uma comunidade que não vai deixar você tocar o sino. Hoje eu fiz uma publicação no Instagram com essa temática, né? Cada vez mais, não sei se você tem visto a mesma coisa aí no seu clube, eu vejo pessoas que aparecem e falam velho, tô perdendo tesão no tiro, não tô mais com vontade de atirar porque virou uma obrigação. Eu tenho que sair com caminhão de arma de casa, perigoso, encher o porta-mala de coisa, descer no elevador com um monte de coisa. Quem mora em apartamento é horrível, né? No meu caso. Aí, pô, é vizinho olhando aquele tanto de bag que você tá carregando que tem que fazer a habitualidade com todas as armas ao mesmo tempo. É uma coisa de maluco que virou e tá se tornando uma coisa desagradável, né? Muita gente tá perdendo o tesão do tiro por causa disso. Eu vejo as pessoas dando esse tipo de testemunho e eu postei lá no Instagram, velho, se você quiser você toca o sino, velho. Tem uma vida normal, vai ter uma vida normal, tranquilão, não tem uma burocracia, tá possível. É isso. É uma fase que a gente tá passando. E a gente quer carregamento ou não? Já passamos por outras parecidas. Já. Até que nem eu conto uma história lá pro... Acho que foi no primeiro governo Lula, no segundo, não me recordo. Era assim. O CR, ele valia por um ano. Ele tinha validade de um ano. E você tinha... Consequentemente, o CRAF e a guia de tráfego valiam por um ano e era só processo físico. Então, você protocolava o CR, o CR demorava de três a quatro meses pra sair, aí saía o CR, você pedia a sua guia de tráfego e a sua renovação do CRAF, aí chegava no final, você tinha, sei lá, quatro a cinco meses por ano pra você atirar, porque ele já vencia de novo. Então, o seu CR saía, você demorava seis meses pra sair os documentos, e era um horror, assim, era um horror. Era todo dia, tinha que fazer documentação. Pra você tirar a guia de tráfego, você tinha que ser filiado a uma instituição como a CBTE, a IDSC Brasil, esse tipo de coisa. Pra você conseguir tirar a guia de tráfego, de ir no clube, comprar munição, sempre foi com autorização de compra. Então, cara, eu quero comprar uma caixinha de 45, uma caixinha de nove milímetros. Você tinha que protocolar um processo físico, esperar sair o processo físico, pegar, mandar pra Taurus. Cara, era assim, você comprava uma arma, você ia tirar com ela, depois de todo o processo de comprar arma, você ia conseguir atirar com ela dali a três, quatro meses. Era uma coisa de maluco, assim. Era uma coisa de maluco. Não estou falando que tá bom, mas a gente já passou por muita coisa, e eu acho que vale a pena, porque nem tudo que é bom dura pra sempre, assim como nem tudo que é ruim dura pra sempre. Então, eu acredito que essa fase que a gente é muito alvo passe, eu tenho certeza que a gente volta a esboçar alguma normalidade, né? Então, eu vejo isso, eu sou delegado da CBTE, nas provas de rifle, na prova de carabina, fuzil e pistola, eu sou delegado na parte de fuzil, né? E eu vejo isso, cara. Por um lado, aumentou muito a demanda de atirador pra prova, mas esse sentimento, eu vejo que ele é prevalente, assim, do pessoal um pouco desanimado, ou o cara vai fazer a prova, dá um disparo e vai embora, mas, que nem eu falei, eu acho que é um momento que a gente tá passando, né, Thiago? Depois disso, se Deus quiser, a gente acaba voltando a uma vida um pouco mais normal. Cara, eu vou fazer uma previsão aqui, baseado em coisas que aconteceram aqui em Brasília, e que eu tenho visto acontecendo aqui em Brasília, de que eu acho que nós vamos ter uma, nós vamos ter uma certa estabilização ainda nesse governo. Não sei quando, não é pra semana que vem, não sei quando, mas ainda nesse governo a gente vai ter uma estabilização. porque pegou muito mal tudo que foi feito até agora, agora que o governo tá começando a perder força. O Centrão tá tendo mais força de cobrar, tem muito deputado, cara, que tem muito calibre, tem deputado que tem 18 calibres. Como é que esse cara vai fazer? Tiago, eu tenho 14 calibres. Pois é, eu tinha 8 calibres, eu tinha 8 calibres. passei 2 pro clube, né, pra poder dar uma diminuída, porque eu preciso ser nível 3, eu preciso ser nível 3 porque eu atiro, cara, eu atiro em PSC com 4 mil munições, você não faz nada. Nada? 4 mil munições não faz o estadual e o brasileiro, você não consegue fazer. E eu tenho patrocinador, eu tenho patrocínio pra receber, eu não consigo receber patrocínio, porque eu tenho limite, né, eu só posso comprar, eu tô falando, 3 mil, eu posso subir 9 milímetros, eu só posso pegar 3 mil, porque eu vou deixar as outras mil pra separar entre os outros calibres, pra distribuir entre os outros calibres, pra fazer as atualidades. E o que eu faço com 3 mil munições de 9 milímetros? Nem o estadual direito eu rodo. E tem a questão do confisco, né, cara, que nem eu tenho mais do que 4 permitidas, né, e se eu não for no mínimo nível 2 ou nível 3, eu não renovo o meu CR e corre-se o risco de eu ter que transferir essas armas ou sei lá, fazer o quê, né, que está previsto no decreto de que quem, e tem o pior que é uma pegadinha, né, que você precisa ser nível 3 em todo o período. Sim, não todo o período, no último período. É, mas eles, eu vi lá que se você deixar de ser nível, se você deixar de ser nível em algum momento, eles pedem pra você explicar porque você não, uma carta lá de explicação de porquê você não é no nível, uma coisa assim. É, tem que justificar, né, por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele está, ele acabou de pegar um, ele estava quase pronto pro nível 3, aí saiu um craft dele de um 308, saiu um craft de um 308 que ele tinha adquirido e foi sair o craft só agora, acho que era até importação, ele estava me contando a história, ele é da comunidade também, aí ele veio me tirar dessa dúvida comigo, o que eu faço? Porque eu não consigo fazer habitualidade, porque eu já estourei a minha cota de munição, eu já não consigo comprar mais nada, já estourei os 4 mil e agora eu tenho um equipamento que eu não vou nem fazer as 8 habitualidades que é obrigatório, o que eu faço? Falei, cara, tá lá, o decreto permite que você faça uma justificativa, você tem uma justificativa, o equipamento saiu agora e você está com um limite estourado, é impossível você cumprir essa habitualidade, você não vai atirar com munição do clube porque é um 308, o clube não tem, você não pode usar a munição de outra pessoa, então não tem como você fazer habitualidade, é impossível, a lei não te permite fazer habitualidade, então você chegou numa contradição performática e essa é a sua justificativa e tem que ser aceito, tanto é que a portaria permite a justificativa, uma mulher que fica grávida, por exemplo, ela não pode frequentar estande de tiro, eu já falei, inclusive eu fiz uma polêmica quando eu postei isso no meu Instagram e tinha muita gente que não sabia, não pode, não pode, nos Estados Unidos não permite, quando você vai em qualquer estande nos Estados Unidos você assina um documento lá, eu tenho ciência que não estou grávida, porque não pode, o bebezinho não tem abafador, sim, vai ser surdo, então não, ele pode ter dano na audição, fora a contaminação por chumbo, etc, o bebezinho é bem pior, então não é o recomendado que mulheres grávidas atirem, então elas têm uma justificativa para poder, você pegou uma doença, você viajou, fez um intercâmbio, sei lá, foi trabalhar fora do Brasil, você não vai conseguir fazer a atualidade, tudo isso são justificativas que está previsto no decreto que você pode fazer, talvez até se expandir o universo, não vou contar com essa possibilidade, mas se expandir o universo, outras justificativas também podem ser aceitas, por exemplo, dificuldade financeira, quem sabe isso não pode ser uma justificativa aceitável, mas se for bem feito, se for bem argumentado, tecnicamente argumentado, e você estiver fazendo as suas atualidades com pelo menos metade dos seus calibres, quem sabe isso aí não é uma justificativa aceitável. Eu espero muito, gostaria muito, um sonho é que eles separassem por calibre permitido ou por calibre restrito, como o Luciano Lara havia dito, mas quem sabe esse entendimento mude e a gente consiga isso, porque eu creio que hoje o maior problema que a gente tem é esse, então a galera tem que competir, as provas são caras, então que nem eu falo esse final de semana eu tive que fazer as provas da LNAD, eu faço as provas da LNAD e as provas da CBT, de inscrição deu 800 reais, então você imagina fazer isso todo mês, só inscrição, fora o disparo. E aí aqui eu falo, tem uma galera, o Maquiabe relembrou disso aqui, vai ter um concurso da Polícia Federal para os cargos que vão cuidar das armas, a Polícia Federal está lançando esse concurso, está divulgando que logo logo eles vão abrir o concurso. É uma oportunidade para a gente colocar gente que entende de esporte lá dentro. Não sei se vai ter expulgo, não sei se vai ter se vai passar na investigação social, porque eu não sei o que eles querem, se eles querem gente que não entende ou se eles querem gente que não entende, mas de repente é uma opção mesmo para colocar gente que conhece o esporte lá dentro até para um dia ajudar nas novas regulamentações. Mas eu vou dizer uma coisa bem menos conspiracionista, nas últimas semanas eu tenho tido uma esperança muito grande de que alguns dos erros que foram cometidos nos últimos decretos sejam corrigidos ainda nessa gestão, ainda nessa gestão. porque acho que ficou muito claro que eles erraram a mão de que quem foi quem escreveu esses decretos não sabia nada do que estava fazendo, não entendia nada do esporte, fez o grupo de trabalho e a pessoa que foi a responsável pela coordenação desse grupo de trabalho fez questão de não aprender nada e eu acho que agora ficou claro isso e com a perda da popularidade do governo que era uma coisa previsível, o pessoal do Centrão tem cobrado muito essa questão e eu acho que vai chegar num momento que não vai ter o que fazer eles vão ter que consertar as cagadas que foram feitas na legislação não vai ficar bom óbvio mas esse tipo de maluquice você tem um limite de munição você tem que fazer com todos os seus caribes você tem que fazer guia de todas as armas que você tem para todos os clubes que você vai guia para competição guia para treinamento são burocracias assim, incumpríveis impossíveis de cumprir e até assim que o pessoal falava né, não que é uma coisa que eu particularmente sempre fiquei muito irritado com essa conversa do CAC de verdade né que eles falavam o seguinte o pessoal que é tirador de verdade pode ficar tranquilo que você não vai ter problema que não sei o que não sei o que não sei o que lá e o que aconteceu foi de fato que o CAC que o CAC de verdade foi o cara que mais ferrou porque o cara que tem por exemplo uma G2C o cara que tem uma G2C que é eu acho que é 80% das pessoas né então o cara que tem uma G2C ele vai no clube oito vezes acabou o problema né agora que no meu caso que tem um monte de coisa que compito e faço prova e tudo mais eu tenho que gastar um caminhão de dinheiro tive que virar voltei a trabalhar como árbitro no clube pra me conseguir estar no clube o número de vezes necessárias porque senão você não consegue cara é uma coisa que vira um horror é uma coisa maluca são coisas incumpríveis e uma coisa que está ficando cada vez mais claro isso do que eles erraram na mão da falta de lógica disso é exatamente o que você falou hoje o cara que tem uma arma só que tem uma 9mm só que comprou pra defesa que nunca teve nenhum compromisso do esporte né aquele cara que comprou o porte do exército lá com o despachante e que foi enganado né e esse cara hoje ele ele fala assim pô peraí eu vou no clube então 21 vezes se dá pra fazer num mês né se ele for lá todo dia pronto ele já é nível 3 pode comprar 20 mil munições e ele nem precisa disso ele nem precisa disso ou seja o incentivo que está sendo criado pra que aconteça coisa errada no nosso meio né é um incentivo que está sendo criado porque o atleta precisa e o outro que não precisa consegue mais fácil que o atleta vamos lá soma 2 mais 2 o que será que vai acontecer daqui a um tempo se essa legislação não mudar um precisa e não consegue o outro não precisa e consegue vamos lá vamos botar lá quem tem que ir um pouco mais do que 85 vai conseguir entender qual que é o incentivo que está sendo criado aí qual que é o problema que vai acontecer logo logo são é um problema cara que é melhor não falar esse problema mas é um problema que de fato acaba acontecendo né porque é isso cara assim o cara que hoje tem um T4 e uma 81-22 é muito mais fácil ele manter o que ele tem ou ele cumprir todas as regras do que por exemplo a gente que faz prova faz um monte de coisa eu vou dar um exemplo eu tenho uma arma no calibre eu tenho uma M2 né uma que na verdade é uma M1 Carbine no calibre 30 Carbine que prova eu vou fazer com uma arma dessas são armas que a gente coloca no tiro né e é isso que está sendo explicado e o protagonismo está vindo de pessoas do centrão ali que tem mais relacionamento com o governo e está mais assessorada com o pessoal das confederações o pessoal das confederações algumas estão fazendo trabalhos muito importantes outras não outras estão até atrapalhando mas enfim o pessoal está conseguindo explicar que esse problema que nós já falamos e outro o cara que é atleta mesmo que é competidor é natural que ele tenha um monte de coisa é natural porque a gente já competiu várias modalidades diferentes ao longo da nossa carreira como atleta então pô eu tenho uma arma que eu atirei em 2017 está lá no meu acervo eu não quero atirar com ela de novo eu atirei com ela já em 2017 e ela virou lá está no meu acervo de tiro porque antes podia senão a gente ia botar tudo na coleção o Thiago tem um amigo meu que ele fala isso assim que é uma comparação muito bacana né eu penso no cara muito rico né ele tem o ele tem o seu carro do dia a dia vamos colocar aí um carro tipo um Corolla uma coisa assim aí ele tem o seu jipe pra fazer trilha aí ele tem a sua Ferrari pra ele ir uma vez no ano de Interlagos dar uma volta na pista e é isso cara então assim eu tenho alguns calibres como uma pessoa tem um carro de luxo então eu tenho uma M1 Carbine que é uma arma da segunda guerra mundial que sempre me tive muita vontade de ter me aparecer uma pessoa de Brasília me vendendo eu comprei pra mim ter mas não pensando em esporte sabe e exato porque é uma coisa que era uma coisa que você podia fazer antes é isso que é o cara pra que eu vou colocar na coleção ainda que seja uma arma que eu adquiri com a finalidade de colecionar porque é uma arma histórica pra que eu vou colocar na coleção se eu posso colocar no tiro se a regra me permite colocar no tiro e eu vou poder pelo menos atirar com ela uma vez por ano dar 10 tirinhos só pra ter aquele pesão de porra atirei com a minha arma de coleção aqui é isso que o pessoal não entende e agora tá começando a entender que agora tá tendo algum diálogo que antes era quase impossível eu tenho visto que agora tá acontecendo um diálogo um pouco mais racional algumas das pessoas que não tinham racionalidade nenhuma nesse debate saíram e tá se permitindo agora um diálogo que até então não tinha por isso que eu tô falando que eu tô tendo uma certa esperança de que pode ser que a gente tenha ainda nessa gestão algumas alterações pontuais para tirar esses absurdos o negócio do IPHAN é um absurdo o IPHAN não tem mais histórico como se você tivesse que ter um negócio histórico pra colecionar não cara colecionador de selo ele quer o selo atual porque um dia ele vai ficar histórico uma coisa assim até como exemplo voltando até no tema de tiro de precisão existem alguns calibres como o 338 Lapua Magno que muita gente no Brasil tem que a galera costumou usar em provas como o Rei da Milha que tem lá em Tupan Siretã ou algumas provas de metal específico que normalmente nem nível dá sabe às vezes acaba usando numa caçada fora do país e tudo mais mas custa 70 reais um disparo aí você imagina você fazer seis provas de F-Class de 32 tiros custando 70 reais o disparo o cano dura 1.500 2.000 disparos assim o que o cara vai fazer ele vai no clube ele vai dar um tiro e vai embora vai dar um tiro no algum dia e vai embora essa arma nem ia sair de casa ela ia sair de casa uma vez por ano agora ela tem que sair 21 vezes qual que é a probabilidade dessa arma ser roubada em algum desses momentos aí aumenta bastante a chance pelo menos 21 vezes mais provável dessa arma uma hora ser roubada na rua então isso está acontecendo está ficando claro o absurdo cada vez mais está ficando claro a quantidade de erros que foram cometidos nessa última legislação por isso que me dá alguma esperança a razão voltar para o debate ainda nesse momento e tem vários outros exemplos que a gente fala aqui o meu 308 mesmo eu comprei com a intenção de uma vez por ano fazer essa brincadeira que eu fiz de atirar de muito longe para isso você tem que ter um stand longe da cidade eu peguei para isso peguei para estudar isso eu como instrutor de tiro eu tinha que estudar essa matéria essa disciplina eu sou professor numa pós-graduação de balística então não foi com a intenção de se tornar um competidor competidor eu sou de PSC essa é a minha especialidade e às vezes eu estou competindo numa divisão às vezes eu mudo de divisão no ano uma temporada eu faço production no outro eu faço production office já tirei standard já tirei classic já tirei light e isso é dentro do mesmo esporte eu mudo só a divisão é até bacana que nem eu vejo clube de tiro depois de tantos anos atirando eu nem estou mais nem aí para a competição eu não quero ganhar nada eu quero que se dane eu vejo o clube de tiro como clube o nome clube igual clube de campo como é que funciona um clube você vai lá com a sua mulher nadar jogar tênis jogar futebol com os amigos faz um churrasco e vem embora única e exclusivamente com essa ideia essa intenção de passar tempo de conversar com os amigos e eu vejo que acaba tendo essa diferença cara a gente acabou perdendo essa oportunidade é o clube está se tornando o lugar de onde você vai para onde você ia para se desestressar você ia para poder esparrecer e tirar o estresse da rotina do dia a dia e agora se tornou uma coisa que você faz por obrigação isso aconteceu também lá em 2017 quando criaram os níveis só que a gente está vivendo os níveis 3.0 os níveis muito mais de uma forma muito mais agressiva e persecutória mesmo do que ela era naquela época mas isso vai mudar isso vai passar é um período que a gente tem que enfrentar é na verdade um período de provação e muito por é complicado dizer isso mas muito por pelo comportamento do setor nos últimos 4 meses a gente falava dos bravateiros a gente falava dos paticão a gente falava dos clubes que vendiam porte e isso queimou muito o filme associado a um político que pegou isso como bandeira e expôs como sendo a principal bandeira dele na prática ele realmente não fez nada que não fosse um castelo de carta que você não pudesse derrubar com um assopro e deixou a gente nessa situação então nós estamos passando por uma aprovação até previsível natural mas que não vai durar para sempre isso aí eu tenho dúvidas não tenho dúvidas que não vai durar para sempre e temos várias perguntas aqui vamos responder algumas perguntas da galera porque eu quero entrar também no tema do baixo custo da gente falar do tiro de precisão de baixo custo nós já falamos um pouquinho de carabina de pressão as PCPs que são muito interessantes para isso e agora eu queria que a gente falasse um pouco sobre as modalidades que a gente tem dentro da 22 por exemplo modalidade de tiro de precisão que a galera pode fazer dentro da 22 mas vamos pegar e destacar algumas perguntas aqui da galera teve gente que fez superchat aqui que eu estou devendo resposta cadê o Daniel aqui pergunta do calibre 222 Hamilton cara inclusive o 556 ele veio do 222 Hamilton então os primeiros ARs eles foram esse primeiro começou com o R10 obviamente e depois ele foi feito baseado no 222 Hamilton eu acho cara um puta de um calibre o problema dele é que ele é um que a gente não tem no Brasil nenhum fabricante mas você consegue usar os insumos nacionais então você consegue usar pólvora 102 e consegue usar o projétil o 556 mas dada a legislação brasileira se você tiver só o calibre 222 você não vai conseguir comprar projétil por exemplo o cara que tem um craft de 308 e tem que ter que comprar o projétil da CBC 712 que é idêntico que é o mesmo projétil só muda o selo ele não consegue assim como o cara que tem 223 não consegue comprar munição 556 ou projétil e vice-versa então assim é um calibre super legal super preciso super gostoso de atirar ele vai dar na faixa dos seus 2700 a 3200 pés nessa faixa aí mas eu acho que não vale a pena dado que a gente tem a disponibilidade a possibilidade de adquirir o 223 e o 556 que é praticamente a mesma coisa e assim se quiser um 22 super potente tem o 22 250 que aí é outra história você consegue dar aí 4.4200 pés por segundo é é um estojo de 308 fechado pro calibre 22 mas cai nesses mesmos problemas mas você consegue pelo menos um pouco de mais capacidade no calibre né top demais eu concordo plenamente com a sua com a sua resposta aí hoje em dia na verdade cada vez mais a gente tem que se curvar o negócio de não inventar né não pode inventar moda não dá pra inventar moda mais né o pessoal que aderiu a calibres exóticos que achou legal no passado pô vou pegar um 454 casu exatamente aquele negócio arma de fazer amigo a gente brincava até nisso né o cara compra uma arma reta você tem um aí o cara compra uma arma dessa pra fazer amigo é pra ir pro stand e fazer pô aí ó quem quer atirar com o meu 454 casu aí o cara vai lá dar um tiro lá custou 10 reais aí vira teu amigo pô legal eu lembro numa Black Friday eu comprei meu 454 casu por tipo 2.500 reais e aí com mais sei lá 1.500 eu comprei mais 500 munições de 454 eu juro por Deus eu não gastei duas caixas ainda quando eu levo alguém quando podia ir no clube pra atirar eu levava pro cara atirar grudava a borracha do revólver na mão o cara ficava fazendo assim com a mão é pra isso cara não serve é uma arma de caça ali olha lá mas tem arma que é arma recreativa a característica dela é que a arma é criativa aquele canal Kentucky Ballistics que hoje em dia ele se especializou em atirar com armas cada vez maiores ele atira com um monte dessas coisas calibrão que é recreativo um gauge 6 a parada dessa grossura que o cara vai lá e atira no ombro e tal e destrói coisa é arma recreativa não tem não tem função dentro do mundo do esporte o 338 o Lapu até tem tem uma competição que acontece uma vez por ano que é o o rei dá uma milha que você vai muito bem com o 3 mas é uma só que tem por ano não mas tem também o F-Class Open que você pode usar qualquer calibre o F-Class na modalidade Open você consegue usar ele né mas não é o caso né é o pessoal usa nesse modo que eu falei são 3 alvos com 10 disparos por alvo o cara vai lá dar um tiro em um alvo simplesmente de forma protocolar pra conseguir manter essa arma mas assim prova mesmo tem o PRS e essa prova do rei da milha que faz sentido de fato usar esse calibre é o rei da milha eu acho que é a única que faz sentido porque as outras você faz o resultado adequado com o 308 e custa muito menos né então natural você vai no 308 300 metros você não precisa de um 318 Lapu é inclusive a modalidade FTR no F-Class você só pode usar 2, 2, 3, 5, 5, 6 ou 308 então são os dois únicos calibres permitidos né agora na categoria Open você pode usar qualquer coisa no Mid Range que até que é ou de 300 ou 600 jardas o pessoal tem usado muito esses calibres tipo 6BR 6,5 Gridmore é 2, 4, 3 que são calibres menores mais rápidos que tem menos influência do vento então o pessoal tem usado esses calibres né mas são coisas muito específicas sabe e isso só se você quiser ganhar mesmo de fato sim exatamente o Diego tá perguntando se você treina seco e qual que é o exercício que dá pra compartilhar cara eu vou ser bem sincero a única coisa que eu faço disparo a seco é pistola e como que eu faço meu treino disparo a seco eu coloquei uma fita isolante na minha parede aí eu fico eu tô trabalhando né então eu deixo minha glock obviamente desmuniciada do meu lado e aí vira e mexe eu levanto faço uns disparos a seco pra testar pra treinar e esse é meu treino de disparo a seco é lá na comunidade na comunidade 1% tem um monte de modelo de exercício pra você fazer exercício a seco lá tem inclusive uma aula com uma rotina de treino a seco pra você fazer todos os dias um exercício diferente com um objetivo diferente na semana dividir a semana em 7 conjuntos de exercício tem lá essa rotina de treino tem vários outros conteúdos lá pra pistola agora realmente pra tiro de precisão eu acho que não é uma modalidade que a galera treina a seco não dá pra fazer a seco eu treino a seco de tiro de precisão eu não vejo muito sentido mas como eu faço tiro de velho então o meu treino de disparo a seco é em pé um tiro a cada meia hora e é isso daí eu não sou uma pessoa que eu acho que se eu fosse atirar IPSC eu ia passar vergonha Thiago porque eu não sou muito bom em atirar rápido cara mas é isso aí a gente já falou que eu tô te devendo umas aulas aí eu tenho que te transformar no atirador de precisão de elite na pistola assim como você é na arma longa o João pra quem não sabe ele é um mega especialista em arma longa ele atira a qualquer distância com qualquer com qualquer calibre entende de equipamento como ninguém mas quando você bota uma pistola na mão dele ele comete erro de principiante né dar gatilhado não eu gatilho eu não sou bom não assim no tiro no tiro lento eu não sou ruim eu fico ali na prova de 10 metros com a 9mm então eu fico aí entre 8 e 10 né eu não sou o pior do que isso mas atirar rápido meu amigo não é comigo e calibrão então tipo 454 rapaz é duro de eu tirar no papel é foda cara é especialista é igual eu conheci um atirador de PSC aqui em Brasília não vou falar o nome dele mas ele é muito famoso muito conhecido é um super campeão de PSC atira na production e se você der um revólver pra ele é capaz dele não saber como é que abre o tambor é um mega especialista mega especialista o cara é especializado nisso só treinou isso a vida inteira como é todo atleta como é todo atleta normalmente o atleta ele é assim mesmo é cara pistola que eu falei eu faço as provas lá de 10 metros normalmente 22 eu até que atiro bem assim não sou o melhor do mundo nas provas da da CBT eu faço na faixa dos 170 180 pontos também não é muita coisa mas também não é ruim também tá razoável razoável é lá no ProArmas tem uma galera no ProArmas assim você tá acima de 190 você tá legal porque a galera tá fazendo muita prova do Linares né da Linares tá em 190 ali você tá bacana tá legal é então que nem eu falei essa minha média é de 170 a 180 nesse range aí a minha pontuação quais calibros o Jair o Jair tá perguntando o calibro pode ser usado a longa distância de baixo custo é 22 cara cara assim ó longa distância longa distância eu diria o 223 baixo custo na minha opinião exatamente o que que é longa distância né mais de 300 metros 223 é o 556 eu vou dar um exemplo meu né então eu tenho eu atiro toda semana 600 metros toda semana pelo menos uma vez por semana às vezes duas vezes por semana eu atiro 600 metros cara o 556 ele chega lá ele acerta ele vai bem é obviamente a gente falando isso de metal né não tô falando de atirar em papel porque em papel sem condições então ele gasta metade da pólvora do do 308 o teu rifle ele vai durar de duas a três vezes mais né do que o até vou usar um exemplo que eu acho que eu já até contei numa live de um teste que o cara fez com o Bravo Company é a revista Soldier of Fortune que eles pegaram um 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 Bravo Company deram se eu não me engano acho que foram 36 mil disparos sem limpar dando sei lá três quatro carregadores deixava esfriar 36 mil disparos chegou ao final o o upper dele estava ainda tirando dois moa que é o suficiente pra atirar uma distância enorme né que nem eu falei 500 e 600 metros você atira com uma arma fazendo dois moas num um plate do tamanho do half size PSC é a ponta é bem mais barata que a do 308 ele costuma ser bem preciso baixo impacto então assim baixo impacto eu digo baixo custo de manutenção né então teu cano vai durar mais a arma dura bastante é então sei lá eu acho que na minha opinião o melhor custo-benefício é o 5.56 pra tiro de longa distância né até 500 600 metros seguido do 308 porque o 308 é o que a gente mais tem insumo disponível no Brasil então você acha pólvora estojo espuleta e e projétil e aí a gente vem pra treinar mesmo precisão aprender os fundamentos de como apertar o gatilho é às vezes até atirar em pé de rifle que é uma outra prova que eu compito sério e vou até relativamente bem ao NRA que é uma outra prova que eu adoro também então o 22 é uma é uma arma que dá pra você entrar nessa modalidade fazer o CMP tem o F-Class Ring Fire tem as provas de USB-R é puta tem as provas de 25 metros tem as provas da própria LNAD as provas da CBC e tudo mais então assim eu diria isso longa distância em primeiro lugar 2, 2, 3 segundo 308 e depois mais próximo eu acho que o 22 é um calibre bem bacana eu acho que o 22 é um ótimo calibre pra maior parte das pessoas que tá ouvindo a gente porque não é todo lugar que tem um estande de 600 metros aqui pra eu atirar 600 metros aqui em Brasília eu acho que eu tenho que dirigir uns 200 quilômetros pra poder encontrar um estande que tenha 600 metros são poucos os que tem o privilégio ali igual o João Teres no quintal dele praticamente ali né deve dar o que 10 quilômetros você tem um estande ali com 600 metros né mas se você tem aí 200 metros que é muito comum muitos clubes aí terem 200 metros aí na na beira da cidade né você você atira de 22 cara e é difícil as dificuldades que você vai enfrentar a 600 metros a 800 metros você vai enfrentar com 22 a 200 a 300 cara assim aprender fazer as contas né então os aplicativos balísticos como o Geo Balistics o Applied Balistics o Strelock Pro também eles te dão um BC de 22 então assim tudo que você faz no fogo central você faz no fogo circular e e você tem uma grande oportunidade de aprender esses conceitos todos né e observar o comportamento do tiro a campo de uma forma baratinha sabe você vai com uma caixinha de munição ali ah eu quero ter eu quero ter a previsibilidade total beleza você pega a caixinha de lei lá 3 de 80 cada tiro mais ou menos 3 de um tiro de uma pistola e vai brincar a longa distância então faz a seleção da latinha lá você consegue bons resultados também eu acho que o 22 é o caminho e pra quem não tá conseguindo pegar o 22 nesse momento eu acho que a PCP nós vamos fazer muito conteúdo aqui continuem acompanhando o canal que nós vamos fazer muita coisa e vamos fazer mais coisa ainda na comunidade 1% porque como eu falei aqui no YouTube pra gente fazer conteúdo a gente tem que seguir o que dá audiência então a parte mais técnica a parte mais é pra quem quer realmente explorar o brinquedo vai ficar na comunidade 1% então links estão aqui embaixo se você não é membro da comunidade 1% é uma forma de você ajudar a melhor forma de você você tem de ajudar o meu canal hoje é através do membro lá da 1% e você vai ter acesso a todos esses conteúdos que a gente tem feito lá e eu garanto pra você quem tá lá na 1% não deixa ninguém desanimar você tá nos nossos grupos ali o pessoal sai pra atirar junto o pessoal se conhece pessoalmente quem tá na mesma cidade já faz um networking e vai com um amigo pro standitivo um não deixa o outro cair a peteca porque tá todo mundo nessa fase aí de desanimar ah pô tá chato não sei o que teve ontem no Instagram mesmo teve um cara lá que postou assim não eu vou só esperar sair a porcaria aí da polícia e vou ler lá meus equipamentos tudo porque eu não quero mais saber disso porque não sei o que eu falei cara pô que bosta né que a gente tá vivendo que fase que a gente tá vivendo mataram o tesão quem fez a porra da legislação tinha essa intenção mesmo de tornar a sua vida um inferno pra que você desistisse mas isso vai passar isso vai passar e lá na frente talvez você se arrependa de tomar uma decisão precipitada agora porque você só tem que segurar um pouquinho é igual é igual aquele período de provação que você passa na sua vida é igual aquele aquele curso de operações especiais lá onde o cara vai ralar 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 e no final ele tem uma uma recompensa no final ele sai com o brevê nós estamos quase isso nós estamos construindo o brevê do tiro esportivo no Brasil os que sobreviverem lá pra frente vão estar muito mais durões garanto pra vocês inclusive pra defender os nossos direitos daqui pra frente não permitir que se cometam os erros que foram cometidos lá atrás quanto mais gente melhor é muito mais fácil cancelar o direito de uma pessoa do que de um milhão de pessoas então eu acho que é muito importante a gente tentar manter o negócio firme é exatamente muita gente criticou o G2C mas assim no final das contas eu acho que é algo que foi muito importante porque muita gente passou a ter contato com o esporte começou a ter às vezes por esse meio de querer uma coisa acabou encontrando pessoas muito legais uma comunidade bacana uma coisa sensacional com certeza o Nilson fez um superchat aqui muito obrigado pela contribuição Nilson eu vou ler aqui na tela porque aqui no celular não consigo ler direito tiro de precisão com pistola mira aberta é aconselhável usar alça e massa com fibra ótica ou os três dotes ou usar alça totalmente na cor preta e massa com fibra tiro de precisão então assim pra mim no IPSC seria fibra ótica responde a pergunta dele aí na sua na sua praia como que eu faço tiro de precisão eu gosto daquelas miras quadradas retas sem ponto nenhum eu também percebo isso e geralmente a galera gosta de colocar uma massa daquelas pontiaguda não coloca quadradona assim eu vejo o pessoal quadradona porque você não deixa espaço nenhum do lado você consegue você não deixa espaço nenhum do lado inclusive rifle pra tirar de longa distância eu tenho um M14 que era um dos vídeos que eu ia fazer atirando com mira aberta até 600 metros sendo larga a massa de mira você você consegue compensar pra vento também se for pontuda você não consegue é muito mais difícil nossa interessante cara é interessante isso aí eu nem sabia eu não sabia eu vi achei que o pessoal ia preferir as massas pontiagudas mas o que você tá falando faz sentido porque se você não deixa entrar luz no aparelho de pontaria você tem ali uma certeza de que tá alinhado se tá entrando luz não tá alinhado se tá perfeito tudo preto aí você faz aquela visada de base de algo que geralmente o pessoal gosta de regular pra base de algo coloca aquela reta bem na cortando a linha branca cortando a linha branca e aí vai no centro do alto geralmente mira regulável também vai na mira regulável porque sem mira regulável fica complicado também inclusive é um vídeo que eu ia gravar esse daí e com o T4 atirando também com mira aberta com dióptero então quanto mais faz lá pra comunidade faz lá pra comunidade o M14 cara eu mexi no M14 levei num armeiro pra colocar uma mira mais larga a pessoa que eu eu restaurei a arma inteira justamente pra conseguir atirar com mira aberta em longa distância se você não usar uma alça larga eu inclusive eu prefiro dióptero né pra fazer esse tiro de longa distância porque o nosso ele tem ele consegue centralizar as coisas muito bem você consegue compensar vento de uma forma muito interessante isso aí é muito interessante isso aí porque leitura de vento pra longa distância por isso que eu falo que a galera tem que pegar o 22 e começar a sair do stand indoor vai pra um stand outdoor com a sua 22 vai descobrir o tanto de coisa que tem de interessante que a velocidade do 22 é baixa então ele vai sofrer a ação do vento bastante ele vai ter uma velocidade ele vai ter uma queda muito pronunciada você vai explorar a tua luneta o range da sua luneta você vai conseguir clicar tudo pro 308 se eu não me engano pra eu fazer aquele tiro de 900 metros eu fiz 9 mil cliquei em 9 mil 9.4 9.7 mil se eu não me engano se eu não estou enganado tá longe ainda do limite da luneta agora pra 22 você ia ter que clicar um ia ter que ter um mount elevado pra fazer um tiro a 400 com certeza com certeza até o Tadeu tava tá comentando aqui uma coisa que até é muito interessante dele falando do do cara do Thunder Ranch atirando com um M1A a uma milha existe uma prova que é sensacional que é a prova chamada Palma o Palma ela é uma modalidade que a gente usa o rifle 308 com o estojo Palma qual que é a diferença do estojo Palma no 308 pro estojo convencional ele usa a espulheta small rifle pra que? pra você conseguir colocar mais pólvora dar mais pressão e chegar mais longe e você atira essa modalidade com dióptero a 900 metros em um alvo de um moa com mira aberta sem bipé apoiado na mão usando um colete então assim é uma coisa maluca e o pessoal consegue acertar x o pessoal que ganha a prova faz 25x a 900 metros aliás a 900 jardas um pouquinho menos de 900 metros sei lá uns 800 e 20 metros então é possível cara e é muito legal e é uma modalidade que eu acho que eu nunca vi aqui no Brasil também é o pessoal tem uma galera aí que tá perguntando tá pedindo pra passar fornecedor etc a gente não pode fazer esse tipo de coisa no YouTube tá o regras do YouTube aqui a gente não pode fazer mas nós podemos ter parceiros lá na nossa comunidade por sempre então depois da live que o João ia passar o contato dessa galera toda e eu vou entrar em contato com eles porque lá a gente pode ter esse tipo de parceria tá e isso vai ser bom pros dois lados então é aquela coisa até uma pergunta entra não por cento que eu garanto que você vai gostar entra não por cento eu eu vi cortou seu áudio João cortou seu áudio você chutou o microfone opa agora voltou eu vi uma pergunta interessante aqui do Antônio do BitShot ele perguntando se recorrer ou não o 308 né ele falou que ele usou esses projetos que eu falei né e conseguiu um resultado legal cara essa é a minha opinião no tiro de precisão tudo que você faz tem que fazer todas as vezes então todo se você porque você tem incluído uma variável né a gente estatística o que a gente sempre procura fazer isolar a variável ter controle da variância então se cada disparo você faz um processo diferente então você corta só quando fica longo você recose só quando fica duro você faz num período o next size e num outro período você faz o full length né então calibrar o pescoço calibrar o ombro um momento que você só calibra no pescoço você vai chegar num ponto que tua arma vai travar você vai ter que calibrar o ombro então tudo que você faz você vai inserindo fontes de variância você vai descontrolando as suas variáveis dentro dos seus tiros né então cada vez que você vai atirar você tá atirando numa situação diferente então o que que eu faço eu faço tudo todas as vezes todas as vezes eu faço eu calibro o estojo por inteiro fazendo a técnica do shoulder bump eu faço recosimento cara eu faço tudo sempre todas as vezes todo disparo eu corto então eu sempre no 308 eu mantenho a média né então o 308 ele pode ir de 2.06 polegadas até 2.015 polegadas o comprimento do estojo então eu mantenho 2.010 então todo disparo eu faço isso todo disparo eu corto todo disparo eu recoso todo disparo eu faço tudo que é necessário fazer pra que a gente tenha essa constância então essa é a minha opinião perfeito concordo também é consistência em tudo porque é um é um tiro que é muito difícil você controlar todos os efeitos né qualquer mudançazinha que você faz você vai ter diferença de concentricidade de velocidade de projétil tudo isso aí vai influenciar na previsibilidade do teu tiro esse aqui é o legal de trabalhar com longa distância porque os efeitos começam a aparecer as coisas começam a aparecer a distâncias maiores e é uma brincadeira assim até com não tem jeito você tem que ter um calibre de rifle mesmo eu já tentei fazer tiro a gente foi até no seu stand lá no monte eu tentei fazer tiro com a 9mm a 400m porque a gente tentou fazer alguns esparos a 400m com 9mm é difícil cara é difícil não tem previsibilidade nenhuma ela já perde a estabilidade ela sai da transfônica então ela não chega direito não chega é eu com o Caritaco o Ricardo Caritaco ele veio aqui com uma KR9 com uma caixa que é igual a sua você tem uma também não tem Tiago? não não tenho eu não consegui pegar é eu lembro que você tinha comprado e na verdade eu tinha vencido uma prova aqui em Brasília que eu ia levar um T4 e aí eu fiz um acordo com o pessoal da CBC nós íamos trocar pela KR9 e aí não deu certo a autorização e tal até chegou a sair a autorização mas ela saiu com um erro e aí eu não consegui exercer então eu fiz um acordo com eles de novo e acabei trocando por insumo e munição é então a gente atirou com a arma dele a 300, 400 metros assim eu nunca vi uma 9mm com tanta precisão e acertando tão bonitinho sabe mas cara assim acaba virando meio que Kentucky Winded que o pessoal fala em inglês você mira pra cima não tem não tem muita técnica né perde um pouco a como é que eu posso falar a graça do negócio que você fazia a conta você lê o vento então assim ah pegando pra direita mira mais pra cima então sei lá assim dá pra fazer mas não é muito o meu gosto é também eu acho que o 22 é muito mais legal você consegue mais mais previsibilidade mais pra fazer um clinking é mais legal e botar uma boa luleta e tem muita gente que fala também o João a gente pode conversar sobre isso né sobre os aparelhos de pontaria muita gente me perguntar qual que é uma legal pra colocar na 22 a gente não pode fazer indicação aqui no youtube mas a gente pode dar as características né do equipamento e eu falo não é porque você vai colocar numa 22 você vai colocar uma luneta de carabina de pressão ah mas ela aguenta aguentar aguenta mas não é isso não é pra isso que serve uma luneta uma luneta é um instrumento de medida né uma luneta pra quem é engenheiro é ou conhece o ramo da engenharia tem o teodolito né que é um equipamento de medir ângulo pra fazer mapa sei lá pra engenharia civil e a luneta é um equipamento de precisão assim como é o teodolito em que o clique ele precisa representar o que ele tá indicado então se é um quarto de moa é um quarto de moa se é 0.1 milirradiano é 0.1 milirradiano então pô se é 0.1 milirradiano você tem que fazer o teste de caixa e tem que bater então você coloca lá uma régua de eu tenho até um vídeo disso no meu canal então você vai lá coloca uma régua lá em centímetros mesmo a 100 metros você dá 10 cliques ele tem que subir um centímetro você dá 100 cliques ele tem que subir 10 centímetros então ele precisa bater porque se ele não bater você não consegue de fato né usar os cliques pra nada outra coisa que até eu conversei com o Thiago que é algo muito comum então o cara compra uma uma luneta com retículo em milirradiano e a torre em moa é um negócio que não faz o menor sentido né porque uma das duas coisas não vai servir pra nada uma das duas coisas não vai servir pra nada e então assim basicamente isso é importante que a luneta tenha uma qualidade interessante de torre e que o retículo também seja bacana e outra coisa também se você quiser usar o retículo que você tenha uma luneta em primeiro plano focal se tiver em segundo plano focal que você saiba em que aumento você vai representar o que está escrito na luneta no alvo né então vai representar o retículo no alvo Exatamente perfeito perfeito a gente tem uma aula sobre isso no nosso curso Rifle e Maximanship que hoje o Rifle e Maximanship está fechado só pra quem está na comunidade né eu fechei a turma não abri mais só quem está na comunidade hoje que consegue abrir e participar tem quatro aulas lá sobre aparelhos de pontaria duas horas de conteúdo sobre aparelhos de pontaria onde a gente passa cada detalhe de cada detalhe de tudo lá lá na comunidade 1% agora eu vou fazer o review da luneta que eu acabei de adquirir eu adquiri uma luneta recente paguei ela não é parceria nem nada mas nós vamos fazer um review nela porque é uma luneta que muita gente tem visto aí e tal me perguntando sobre ela eu comprei pra fazer o teste e nós vamos colocar o resultado lá na comunidade 1% também se é confiável se os cliques são válidos se ela volta pros mesmos lugares tudo isso porque é uma luneta chinesa que tem um bom preço e que hoje em dia está tendo tem lunetas chinesas que estão bons resultados se for o que eu estou pensando é boa viu Thiago se for o que eu estou pensando que tudo tem não é ruim não é eu estou gostando eu fiz uns testes com ela e estou gostando estou gostando provavelmente vai ser a luneta que vai ficar na minha carabina esse EP e aí o Thiago o Eduardo fez uma pergunta aqui também que muita gente eu vejo isso aqui cara eu posso falar uma grande bobagem aqui porque não é a minha praia mas eu vejo a galera vendendo isso aqui dispositivo de absorção de impacto de luneta isso pra mim parece um absurdo não faz o menor sentido nenhum sentido isso aí ainda bem que eu não falei bobagem então ainda bem que eu não falei bobagem cara assim ó tem um vídeo no caso de Red Dot né do do Larry Vickers ele pega um Daniel Defense e uma In Point cara ele pega a In Point ele bate nela com um taco de beijo ele dá um tiro de 12 e a arma continua zerada a luneta ela é feita pra isso entendeu a luneta ela é feita pra pra você arregaçar com ela óbvio que você não vai fazer isso no Brasil porque você não vai comprar de novo custa o preço de uma moto uma luneta boa mas ela é feita pra isso e você bota um negócio móvel na tua luneta você cagou a tua luneta completamente né você botou uma peça móvel ali você botou uma mola nela fodeu você não tem mais ela não vai zerar nunca é cara ela tem que ser rígida ela tem que ser firme se você inclusive inclusive a gente faz a instalação de luneta com o turquímetro porque as lunetas elas tem especificação se você apertar demais você você perde as características da luneta se você deixar ela solta ela não mantém o zero então tem um ponto ideal né tem cara se você for até chato né que isso foi uma coisa que eu ainda não consegui comprar por conta do peso tem um kit da Wheeler que é uma marca que faz equipamentos de ferramenta você consegue fazer o lepping dos anéis da luneta então você consegue desbastar a luneta pra aumentar o contato dos anéis a luneta desbasta os anéis pra aumentar a superfície de contato dos anéis com a sua luneta né por quê? a gente tem uma coisa chamada sobreposição de tolerâncias então você tem a tolerância do trilho a tolerância do anel a tolerância da luneta mesmo você usando um negócio de muita qualidade você vai colocando uma coisa em cima da outra você pode chegar lá numa variação considerável né agora você imagina um dispositivo que vai tirar o impacto da luneta assim talvez isso faça sentido em espingarda de pressão aquelas de mola lá que aquilo lá destrói luneta aquilo lá é um horror pra luneta e aí e aquilo também não tem precisão né cara porque eu fico pensando também você coloca aquela de cano basculante você vai bater o cano né e a luneta tá atrás então você um cano seu tem folga então esquece isso não é pra precisão não vai dar nunca certo então você precisa de uma por isso que a PCP é o ideal pra precisão porque você tem muito mais controle da se você tiver válvula reguladora se for uma boa PCP você tendo um cano bacana e uma válvula reguladora legal você joga sempre a mesma quantidade de ar dentro do do disparo lá no mecanismo de disparo dela e você tem um cano fixo você tem um cano que tá ali amarrado como é o de uma arma de fogo não é um cano que bascula que tem folga então não adianta aquilo ali realmente destrói bastante luneta e você já não tem precisão já não tá falando em precisão mais né é pra atirar 10 metros 15 metros não sei o que daí pode ser que isso aí faça algum sentido mesmo não bote isso no seu 308 porque você acha que vai durar mais a luneta você na verdade nunca vai curtir a sua luneta se você fizer isso é acaba atrapalhando mais do que ajudando e hoje tem muita opção assim de luneta num preço legal cara pô eu vejo a galera no clube tirando com 308 com essa luneta chinesa cara custa tipo 800 reais mil reais uma luneta e é porque essa tecnologia ela já não é mais um segredo né que no passado era tecnologia de usinagem e tal não sei o que que o pessoal fazia no Japão hoje em dia essa tecnologia já meio que vazou por aí né já dá pra você produzir a China já tá conseguindo fazer lunetas de boa precisão né lá na a Vortex a Vortex ela é uma marca que ela ela é um ela é muito similar por exemplo a uma a uma a uma Ford né que ela tem do Ford K ao Corvette ou Mustang isso então as lunetas baratas deles elas são feitas na China e as melhores elas são feitas no Japão então você pega a Razer HD por exemplo ela é feita no Japão a Golden Eagle eu acho que ela é feita no Japão que são lunetas sensacionais né aí você pega as lunetas mais simples é uma que acho que é Crossfire que é uma de até para Ring Fire são feitas na China cara e são lunetinhas sensacionais e se você pegar é essas fábricas né que por exemplo fabrica a luneta da Vortex ela fabrica a luneta da Vortex fabrica da Leopold fabrica da Vector a mesma fábrica ela fabrica lunetas de vários fabricantes né e dependendo da marca ela pode ser um pouquinho mais cara um pouco mais barato mas não deixa de ter qualidade exatamente e o DP falou organiza um curso online aí pra gente a gente fez um curso né tá lá o Rifle Maxim inclusive o João deu aula nesse curso também ele gravou três aulas não sei se não me engano três aulas sobre sobre o tiro de precisão de longa distância tá nesse curso hoje o curso tá aberto só pra quem tá na comunidade 1% mas isso que a gente tá falando aqui sobre lunetas sobre aparelho de pontaria eu abri na 1% quem é membro da 1% já tem essas aulas lá não precisa comprar o curso do Rifle Maxim tá só se quiser mais especialização mesmo tá então isso aí já é pra quem tá na comunidade já tem e é uma aula massa muda a tua ideia sobre lunetas você vai aprender tudo o que você não encontra em qualquer lugar aí sobre lunetas eu ensino você a escolher uma luneta como que você vai escolher a tua luneta como é que você vai procurar uma luneta as características todas aquelas especificações técnicas elas são importantes que você entenda o que que significa cada coisa e que não é uma que é melhor que a outra não você tem luneta de segundo plano focal por exemplo que é uma função o primeiro plano focal é pra outra função se você vai usar o retículo como experimento de medida primeiro plano focal se você vai atirar sempre na mesma distância se você quer usar pra caçar distâncias menores você quer visibilidade perfeita do seu retículo e aí quer fazer follow up shots né você quer dar tiro e ver onde o tiro pegou e tal com recuo da arma você precisa de um segundo plano focal segundo plano focal por exemplo pra F-Class é o ideal né porque o retículo ele acaba cobrindo o tiro o disparo ele dá o zoom no retículo o retículo fica maior do que o disparo que você tá acertando no papel exato então isso aí tudo isso é especificação você precisa conhecer a especificação pra você comprar certo porque é um equipamento caro mesmo que o chinês é caro é muita grana e se você não souber o que você tá comprando você vai acabar se arrependendo na hora de escolher o tamanho do objetivo o diâmetro do tubo tudo isso tem uma função cada uma dessas características tem uma função e você precisa saber se isso é o que você precisa pra sua realidade né pra tiro de longa distância por exemplo que é o que a gente tá falando aqui de precisão você vai querer uma luneta primeiro plano focal que seja confiável ao instrumento de medida que tenha uma objetiva grande pra entrar bastante luz que tenha um tubo grande porque você vai precisar de ajuste vai precisar de clicagem então é uma luneta que vai ser cara pode botar no 308 no 22 não tem jeito você vai ter que ter uma luneta mais cara mesmo porque a luneta ela é parte do objetivo que você quer que é atirar de longe agora se você quer dar tiro no stand ali fechado outdoor 15 metros ou indoor 15 metros 20 metros eventualmente atirar 50 metros você não precisa de uma lunetona você pode pegar uma luneta bem menor você não precisa ser primeiro plano focal você para quase não vai ter queda vai zerar 50 metros vai ter um resultado muito parecido não precisa gastar tanto uma coisa que eu vejo muito assim dificuldade nas lunetas um pouco mais baratas cara é a quantidade de moa que ela tem dentro dela né então as vezes a galera não consegue atirar 600 metros com 308 ou 223 sem colocar um trilho uma base de 20 moas por exemplo uma base angulada para baixo para conseguir um pouco mais de elevação né para quem não sabe o que é isso galera é um mount de luneta assim inclinado então você monta a sua luneta desalinhada em relação ao cano na verdade ela vai estar inclinada para baixo em relação ao cano seu cano vai estar apontando para cima que é o que você quer aumentar a curva balística aí você vai gerar lá na base dela aí ó aí ó ela vai conseguir é que não dá para ver porque não tem nenhuma arma aqui mas ela é levemente apontada para baixo esse trilho é isso aí que você precisa para fazer quando você tem uma luneta você quer atirar de muito longe às vezes ela não vai ter o limite de clicagem suficiente você usa isso e tem uns muito legais para a galera que atira longuíssimas extremíssimas distâncias dois quilômetros três quilômetros os caras usam até prisma que é um prisma parecido com o prisma com aquele de olhar submarino que ela sobe a sua visão é que na verdade aquilo lá dá mais elevação então ele dá mais 40 ruas você consegue eu já vi um de 120 tem quem é os de ultra longa distância que é o que provavelmente aquele cara que bateu o recorde mundial lá de acho que está em 5 quilômetros hoje ou está em 3 cara eu vi outro dia o cara eu acho que ele foi com 417 chi-tech atirando num metal eu acho que era 3 milhas era uma coisa assim eu não lembro 3 milhas não eu falo em combate em combate eu acho que está em 3,5 em combate mas em esporte você tem mais de 5 6 você tem só que aí realmente o cara tem que usar prisma desse a curva é muito grande tem os vídeos do Hex Reviews que é muito bacana que ele mostra inclusive usando esses prismas para atirar longe para caramba sabe é um negócio bem bacana cara eu acho muito interessante e até uma coisa aquele casal aquele casal que atira você já viu os vídeos já eu já conversei com ele eu já conversei com eles ele chama Mark Sun After Work é um casal da Austrália ele é mecânico e eles tem uma fazenda de cana-de-açúcar na Austrália e eu já conversei com ele é cara muito bacana sabe eu conversei com ele a respeito de projétil sólido é dos projetos monolíticos né puta os caras são muito legais assim muito tipo e eles atiram corriqueiramente nessas distâncias 4km 3km com calibres extremamente exóticos eu vi eles fazendo acho que a mil metros com a 22 é tem em pé imagina quantos tiros eles não deram para acertar nossa imagina 22LR galera 22LR eles fizeram mil metros mil jardas um disparo e pegando no metalzinho lá é muito massa esse canal para quem gosta é muito legal o casal fica a mulher no spotter na luneta de spotagem e ele atirando e ela vai falando para ele vai dando as coordenadas para ele muito massa é muito bacana esse canal é muito massa estava até falando nesse negócio de luneta barata eu vi a mensagem do Tadeu e me recordei cara na minha vlog eu tenho uma roloção e aí eu acabei tendo a oportunidade de comprar uma trígica ou um RMR cara eu achei a roloção tão boa que eu não vi sentido em fazer a desmontagem da roloção para colocar a trígica isso aí é uma verdade cara isso é uma verdade eu tenho uns amigos na polícia federal eles adquiriram a RMR a RMR ela tem uma robustez que é que é a marca registrada deles então tipo eles fazem a garantia de que você pode fazer o escambau com essa mira e ela vai ficar lá manobrar o ferrulho na mesa para fazer uns negócios muito loucos com ela isso você pode fazer com outras também mas a RMR é o que os caras garantem você vai poder mergulhar no mar com ela vai poder arrastar na areia na lama não sei o que e ela vai continuar funcionando ela vai durar é uma situação de uso operacional ali mesmo e ela foi testada em ambiente de guerra os nevis todos usam esse tipo de mira então ela foi testada o fato dela ser mais cara é muito mais por causa disso agora para quem quer usar um instante de tiro a gente que é atleta e tal nós não vamos submeter o nosso equipamento a esse nível de estresse e eu digo mais eu acho até que essas evolução aguentam elas só não tem a fama de aguentar e outra coisa assim eu vejo gente atirando no clube com com RMR quebrando em prova de PSC quebrando do InPoint Acro e aí é muito melhor você ter 3, 4 Holosun que você vai lá troca e continua fazendo a sua Carry Optics as suas modalidades de PSC do que você ter todo o dinheiro investido num único Red Dot que custa sei lá 600, 700 dólares você vai ter 3 ou 4 Red Dots iguais tem reserva você vai lá e usa até numa situação de esporte eu já ouvi a galera falando isso com certeza eu atirei o Production Optics 4 anos e eu vi de tudo também as minhas miras nunca quebraram inclusive eu voltei para a Production eu uso o SIG eu voltei para a Production porque eu acho que essas minhas miras devem estar na fase de quebrar já daí eu falei como eu não quero comprar outra agora estou mais apertado de grana eu vou voltar para a Alceim Master então eu voltei para a Alceim Master e guardei meus Red Dots mas cara é batata todas as marcas que você imaginar o IPSC é um triturador de Red Dot porque é muito muito tiro é um volume de tiro que nem nas forças especiais os caras vão fazer é um volume de tiro assustador o normal de um atleta de ponta no IPSC é 10, 20 mil disparos por ano nenhum militar vai fazer isso então a arma dura muito muito pouco o Red Dot dura muito pouco vai durar 2, 3 temporadas ali no máximo né e aí todo mundo fala a mesma coisa o Red Dot bom qual que é o bom um que custe aí 200 dólares qualquer marca aí de 200 dólares você tá bem equipado com um negócio que vai durar 2, 3 temporadas daí você quebrou você compra outro quebrou pega outro porque senão você vai vai gastar vai pegar um de 800 600 dólares ele vai quebrar com os mesmos 20 e poucos mil disparos vai quebrar com as mesmas 2, 3 temporadas é e aí que eu falei cara eu não vi sentido porque eu montei ficou tão bonitinho na minha blog e tá lá parado cara aí um dia que me der na tele eu não vi diferença exatamente a minha ignorância no tiro de pistola não tem não tem mesmo não não tem mesmo não a InPoint e 3G1 pra mim hoje é só a fama da Robustace da Robustace pra uso operacional mesmo tá eu vou falar por exemplo uma experiência que eu tive eu já casei com óculos de visão noturna com PVS14 e nesses casos específicos você consegue ver a diferença do Red Dot então por exemplo você consegue usar com óculos uma InPoint você consegue usar com óculos uma Iotec uma rolução você não consegue ela fica estourada no meio do óculos né então mas quem no Brasil tem um PVS14 que é um óculos de visão noturna de fósforo verde ou fósforo branco ninguém então é alguns deles eles são pra uso militar então eles tem a configuração pra usar com visão noturna né é mas eu falo assim pra caçar né por exemplo pra caçar nos Estados Unidos de noite você consegue usar o óculos e beleza e aí faz sentido e é caro mas não é tão caro como seria aqui né e aí acaba fazendo sentido né mas assim trazendo pra nossa realidade no final é tudo a mesma coisa na minha opinião eu vejo diferença na Iotec na questão de paralaxe de erro de paralaxe que ela tem muito pouco erro de paralaxe às vezes na roloção em distâncias maiores você consegue perceber mexendo a cara o pontinho mexendo lá no alvo é pra Red Dot isso é muito importante né isso é muito importante mesmo só que tirar a longa distância com Red Dot é uma coisa que nem todo mundo vai fazer pra isso você vai querer uma Lunu eu uso Red Dot pra caçar particularmente eu tenho uma Iotec que eu uso pra caçar que eu não gosto de caçar de luneta ué vocês tão me ouvindo ainda? eu tô te ouvindo Tiago que doideira sumiu aqui pra mim a página agora como é que eu resolvo isso? não eu preciso ficar no site agora caraca acho que eu vou ter que sair e entrar de novo porque eu sumi aqui na eu perdi a tela aqui pra mim eu cliquei no celular esbarrei aqui e fiz alguma cagada enquanto o Tiago eu vou dando uma olhada aqui nas dúvidas de vocês se tiverem mais dúvidas podem mandar que eu respondo deixa eu dar uma olhada aqui pra trás voltei ah beleza eu aproveitei quando você tava fora dando uma olhada pra ver se tinha mais alguma dúvida da galera voltei 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 cliquei aqui em alguma coisa na tela do celular aqui e fiz cagada mas eu vou ver perguntas aqui da galera eu vi uma pergunta lá pra trás de um rapaz perguntando a respeito dos 50 BMG que podia na época do Bolsonaro eu acho que não conseguiram vender nenhum cara eu duvido que alguém tenha eu ouvi falar disso isso pra mim é uma lenda inclusive durante o governo do Bolsonaro teve um militar da BFPC que foi preso acusado de ter facilitado a importação de um desses de liberar um eu me lembro de um eu me lembro nunca ninguém conseguiu trazer um 50 BMG não um M82A1 cara inclusive ele foi preso se eu não me engano saiu uma notícia agora há pouco tempo atrás eu vi uma notícia agora ele foi expulso do exército já ele continuou condenado continuou continuou porque ele foi acusado disso aí eu não sei os detalhes do negócio mas se tivesse sido liberado por uma questão de 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 retroagir em benefício ao réu ele teria sido absolvido né ou o advogado dele era muito ruim ou nunca ninguém conseguiu e eu acho que conseguiu o Tadeu falou porque eu prefiro a Iotec pra caçar cara na verdade eu não gosto de usar luneta a Iotec eu uso porque aqui eu coloquei no T4 ela tem uma uma janela bem grande e aí acaba facilitando pra tirar com os dois olhos abertos eu gosto mas eu não gosto de usar luneta porque quem já caçou normalmente a gente caça de noite ou no início da manhã cara a hora que você atira aquela fumaça branca você perde totalmente o alvo cara e a gente costuma caçar em cima de caminhonete ou meio que correndo e aí você e eu caço de T4 eu caço de AR normalmente e aí eu sempre preciso dar um segundo ou um terceiro tiro e se eu tiver usando luneta eu não consigo cara é impossível levanta aquele fumação você não vê mais nada é faz sentido faz sentido é e eu já matei porco e eu acho que o máximo que eu matei deve ter sido uns 150 200 metros né nessa faixa aí é isso aí uma distância aqui pro red dot ela é de boa ela dá pra pegar o Saulo perguntou se 5,5,6 normalmente é martelado a frio cara depende a grande diferença o que faz a qualidade do 5,5,6 do cano normalmente é o tratamento químico né então os canos que mais duram eles costumam ser de eu esqueci o outro acabamento mas o mais comum é o cromo duro e então por exemplo os canos da Daniel Defense elas são martelados a frio ele é cromo duro e e o cromo duro é um tratamento que faz com que dure muito mais é cromo linage exatamente cromo linage é o cromo duro que a gente chama aqui no Brasil em português é existe uma mitologia em torno do martelado a frio né existe uma certa mitologia porque era era uma técnica de 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 até das antigas né as armas mais antigas eram martelados a frio é um cano de excelente qualidade ele é muito ele é muito mais durável né ele tem uma vida muito mais longa normalmente do que um cano de nox ou bottom cut que eles falam lá que eles cortam por dentro então ele costuma durar mais o cano de fato ele tem essa propriedade porque ele extremamente ele tem uma dureza muito alta né mas ele costuma não ser tão preciso por exemplo porque que os canos que a gente usa de FQS os canos de nox eles são tão precisos porque eles são feitos do metal extremamente maleável então um cano para FQS um cano Bartley um cano Krieger um cano Lirra é um cano que vai te durar aí na faixa de 1500 dois minutos paros obviamente para você ser competitivo né mas para conseguir esse nível de precisão na hora de cortar eles usam o cano ele é um material mais mole e a ferramenta ela consegue cortar de uma forma precisa eles conseguem dar polimento então os conceitos são diferentes então uma arma que vai atirar muito normalmente não precisa de muita precisão o cara uma arma tipo um AR ou algo similar o tratamento químico costuma tirar a precisão da arma já por si só né mas o objetivo é tiro sustentado conseguindo uma precisão aí de dois moças agora no nosso caso cara a gente vive uma dualidade né porque você não consegue comprar um cano aqui no Brasil não consegue ligar lá na braunas e falar assim manda um cano não dá ao mesmo tempo você também quer ter precisão né porque você vai comprar um rifle que vai fazer um grupo assim 300 metros não serve pra nada então é uma decisão meio difícil até na hora de escolher a arma são parâmetros que a gente tem que pensar bastante é engraçado também quando a gente tá falando em precisão muita gente não entende exatamente o que que a gente tá dizendo né porque tem uma coisa muito engraçada que eu vejo muitas vezes em review o cara fala nossa essa pistola aqui é tão precisa e o cara tá atirando a 10 metros a 10 metros quem não é preciso é você a pior pistola do mundo a 10 metros amarrada num torno ali eu garanto pra vocês se ela não tiver um defeito de fábrica ela vai colocar um tiro dentro do outro tá mas quando a gente tá falando de 300 metros o João falou 300 metros isso aqui não é preciso pra esporte isso aqui você não ganha prova nenhuma porque a galera faz isso aqui fica nem na primeira folha dos campeão fica nem na primeira folha exatamente a galera faz isso aqui uma moeda de 1 real a 300 metros é isso que a gente tá falando que é precisão agora isso aqui a 300 metros resolve um problema é uma arma militar tranquilamente sossegado tranquilo o make bear tá falando aqui 10k disparos assim ó vou dar um exemplo se você for atirar todas as provas de F-Class se você for atirar todas as provas de F-Class você em um ano em um ano sem treinar ó quer ver você vai dar brincando uns 500 disparos brincando em 4 anos você acaba colocando o seu rifle exato e é o que eu vejo o que o pessoal faz eles eles viajam pra fora do país e se trocam o cano fora do país então a gente volta é uma situação que no Brasil a legislação ela não tá alinhada pra necessidade do atleta de F-Class até agora tá hoje em dia você consegue importar um um cano dentro da legislação você consegue fazer antigamente não conseguia não antigamente não existia opção legal pra você fazer isso hoje você tem o cano ele vem marcado com um R você consegue encomendar o cano pedir ele ele vem marcado com o seu número de série e um R de replacement e você entrega o cano pra destruição o cano original você consegue uma autorização de compra pra trocar o cano recentemente inclusive um aluno meu trocou o cano de uma TX-22 não, minto ele trocou é, ele trocou o cano de uma TX-22 que tava com defeito e veio com o R de replacement lá da fábrica já e o outro trocou um ferrolo de uma TX-9 trocou um ferrolo de uma TX-9 que estragou e ele trocou e veio com o R de replacement então hoje existe essa possibilidade legal se eu não me engano tá na mesma portaria que falava lá dos das gravações a portaria se eu não me engano é qual que é o número dessa portaria eu não vou lembrar de cabeça mas é uma portaria que fala das marcações instaurou também aquele negócio do laboratório dos testes de laboratório etc tem que ser feito hoje a gente tem legislação pra isso mas é uma burocracia infernal realmente pra você é o trabalho do cão é o trabalho do cão é o trabalho do cão por isso que a galera troca de arma muito e isso é uma coisa também que essa nova legislação não tá adequada você só pode ter três retritos quatro retritos se você for não vê o três como é que você troca o equipamento? o que que o pessoal eu vejo a galera fazendo então por exemplo a galera vai fazer a prova lá nos Estados Unidos de F-Class aí ele já marca com o armeiro já vai já troca o cano lá mesmo eu não sei se pode se não pode do ponto de vista legal que funciona mas o cara vai lá e coloca um cano igualzinho o cara tem um rifle um fuzil o bet com o cano bartling ele vai lá e troca isso e no passado a galera importava também com muitos canos né então eu já vi gente importar rifle da BAT ação BAT que é uma baita ação de F-Class com quatro cinco canos registrados então o cara tem cano aí por reza vida sim eu já vi isso muito também muita gente fazia importação com cano reserva isso aí eu já vi demais mesmo e era a melhor solução dentro da lei é a melhor solução quando você for importar um rifle cano essa é a finalidade é cano em fuzil é uma peça consumível é igual pneu em carro exato exatamente e aí vem essa lenda do CSI não é assim não é assim sinto desapontá-los você não faz nem comparação balística do jeito que o pessoal da lenda que o pessoal fala que tem não você fazer comparação balística a arma precisa ser recente o crime aconteceu e a arma tá lá e ela praticamente não disparou depois né disparou pouco depois aí você consegue fazer comparação balística quando a gente tá falando em moer um cano de uma arma pra esporte você não tem nem comparação balística não faz nem sentido falar disso porque o cano se você perdeu você perdeu você perdeu o cano o cano o cano moeu ele não é mais o mesmo cano por dentro ele não vai raspar o projeto do mesmo jeito isso é as coisas que a televisão que o filme ensina pra galera e a galera fica acreditando que isso é verdade vai mudando o cano muda o cano ele vai mudando ao longo do tempo ele vai mudando a característica dele comparação balística a arma coisa tem que ter acontecido recente tem uma pergunta aqui que o pessoal alguém perguntou aqui de bench rest deixa eu ver se eu consigo marcar aqui não aqui ó 81, 22 pra bench rest uma coranha de alumínio ou de madeira da MBT o que você acha João? cara eu acho que de alumínio se for da MBT com glass bedding mas eu não conheço nenhuma das duas assim óbvio que eu já ouvi falar mas eu não conheço nenhuma nunca peguei na mão nenhuma das duas mas do ponto de vista teórico a coranha de alumínio é melhor essa é da MBT eu nunca testei também nunca tive a oportunidade de testar eu vi no Samuel Coach achei uma coranha maravilhosa linda muito bonita muito bonita e eu tô falando isso aí tirando do meu nariz né assim eu não não posso falar teoricamente a de alumínio pode ser melhor é eu também acho a de alumínio vai ter uma fixação mais dura né agora a coranha pode ser linda mas se ela não for dura a madeira não for bem furada mas eu acho que é dura cara eu acho que é dura pra caramba a coronha eu acho que é uma baita de uma coronha talvez seja igual mas eu não sei mas assim ela é bem mais barata é uma dessa da JSJ Mag que eu mostrei a previsão é uns é uns 3k eu acho será que eles vão fazer pra CZ? deviam né cara porque tem bastante no Brasil se tivesse pra CZ452 eu comprava uma eu queria comprar uma da eu vou dar um pouco nisso é só furar né é só mudar a furação basicamente eu queria comprar uma da MDT pra CZ452 mas eu não cara agora nesse nesse atual situação acho meio complicado mas eu compraria cara uma de alumínio eu também acho também acho é muito massa ó ZV o Tadeu fez um superchat aí valeu Tadeu falando em canos já vi muita gente com canos não originais nem pistolas nesse caso você é obrigado a destruir o original? sim é obrigado manter os dois só se ela foi importada com os dois se ela foi importada com os dois sim você tem que destruir o original você não pode ter dois canos porque o cano ele é produto controlado ferrolho armação e cano são as peças da arma que são controladas então na pistola o frame que tem o número de série o ferrolho tem que ter o número de série e o cano também tem que ter o número de série tem algumas armas antigas que você importava e elas não precisavam ter o número de série no cano e no ferrolho como é hoje em dia hoje em dia elas precisam mas na época que foi importada não precisava era só no frame porque seguia o que o fabricante fazia muitos fabricantes não marcam cano nem ferrolho porque são peças que a galera troca consumível a galera customiza troca então o número de série está no frame mas agora no Brasil todo mundo tem que ter inclusive pessoa física quando faz importação tem que pagar alguém lá nos Estados Unidos para gravar nos Estados Unidos e na Europa para gravar o número de série do ferrolho e no cano e quando tem que trocar você não só tem que destruir o original como você marca o R vai ser o número de série e o R de replacement é assim que está funcionando a legislação hoje antigamente você tinha que mandar o cano velho para o exército para depois eles te liberarem e trazer um cano novo é eu acho que ainda está assim ou então você assina um termo de compromisso eu acho que ainda está assim eu acho que você ainda tem que destruir o cano para conseguir a autorização você primeiro destrói o cano para depois comprar outro é a arma fica parada um tempo isso é uma coisa que ainda não mudou na legislação eles poderiam ter feito o termo de compromisso mas não é não você ainda precisa destruir o cano antes de conseguir a autorização para um cano novo é a bizarrice do Brasil por quê? porque o Brasil não entende nada de arma ninguém na fiscalização de produtos controlados entende de arma os caras ainda acham que 40 tem stop em power e o 9 é perfurante você ainda escuta esse tipo de coisa de quem está decidindo a legislação você ainda escuta que joule é uma forma de você medir o efeito de um projeto não é até hoje nós acabamos de sair de um decreto de novo onde voltou o assunto de joule é uma coisa estúpida você tem armas com a mesma quantidade de joule com a mesma quantidade de movimento linear inclusive que tem efeitos balísticos de uma balística terminal completamente diferentes pega aí uma 9mm e um 556 elas tem o mesmo momento linear consegue fazer aí 120, 125 de momento linear de fator o efeito balístico é completamente diferente e você pega a energia o 454 Cazu e o 556 o 454 Cazu tem mais energia que o 556 aliás não tem mais que o dobro de energia do 556 se não me engano e o efeito balístico é completamente diferente o balístico é completamente diferente não tem comparação assim não tem ciência no Brasil quem decide a legislação não entende porra nenhuma do que está falando e tem essas lendas de peça se eu trocar o cano da arma eu mudei a arma não ela vai mudar com o tempo ela vai mudar também só o fato de você estar atirando com a arma você já está mudando a característica do cano dela mas isso aí cara o Brasil é um país que o QI em média é 85 você não pode esperar muita coisa não vai demorar um tempo até as coisas vão chegar atrasadas Gustavo pergunta cadê o seu Hamilton está lá no cofre guardado tenho feito as visualidades com ele tem que fazer já estou chegando em 8 já visualidades mas é o mais difícil de concluir as 21 porque não dá para atirar em qualquer lugar com o Hamilton tem que ser stand outdoor tem muito stand indoor aí que nem pode atirar com 308 acho que do seu não deve poder não é Thiago não o meu para eu fazer disparo lá nele eu preciso colocar um anteparo que segure o tiro e só posso atirar no anteparo então tem que ter um anteparo antes do para-balas desde que o tiro pegue na borracha a borracha do meu segura o problema é que eu não posso abrir ele para a utilização lá porque se o cara pegar no detalhe se alguém errar o para-bala lá pode ter problema é uma bosta o 308 ele é para atirar de longe também você vai botar o 308 a 15 metros é não não tem nem graça é um absurdo cara é complicado o Tadeu falou mas vai explicar que esses testes não tem confirmaidade do CSI não eles tem eles tem estou falando que não tem eles tem existe até inclusive hoje um banco de dados de 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 projéticos de projéticos então o projéticos é utilizado num crime ele vai para o banco de dados se em outro estado em algum momento outro crime aconteceu e houve casamento desse 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 criamento do projeto microestreamento ele ele cruza né então para fim probatório na polícia você fala opa essa arma aqui foi a mesma que foi usada lá em tal lugar inclusive a polícia tem conseguido desarticular como é que como é que eu vou falar assim é grupos que fazem aluguel de arma tem quadrilhas hoje que alugam arma para novo cangaço por exemplo então a quadrilha não precisa nem adquirir as armas ela aluga ela aluga as armas comete o crime e devolve as armas então a polícia hoje tem conseguido mapear crimes que estão acontecendo em estados diferentes que estão usando a mesma arma então sim isso funciona o que não funciona é o que eu estou falando aqui é que ao longo do tempo conforme a quantidade de disparos e aí a quantidade de disparos que a gente está falando aqui é nível de atleta não é nível de bandido nem de polícia porque nem bandido nem polícia atiram o suficiente para mudar a característica do cano em curto espaço de tempo é um atleta que vai dar 10 mil tiros no ano 10 mil tiros depois eu garanto para você que o cano vai estar diferente de qualquer arma mas assim para uso operacional 200 tiros 300 tiros mil tiros o cano continua sendo possível de ser comparado balisticamente de fazer um micro estreamento do projeto qual o zoom suficiente para tiros de 100 metros essa é uma boa pergunta para o João responder cara depende para que é uma ótima vamos lá vou deixar você responder depois eu dou minha opinião vai lá depende para que assim que nem no 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 usbr a galera usa 24 30 aumentos porque cara o x não sei se vai dar para ver vocês conseguem ver essa bolinha aqui no meio então é um trafinho cara assim tem a bolinha vermelha e tem um um negocinho na bolinha pequenininho a galera está vendo a bolinha verde aí dentro da bolinha verde tem uma bolinha menor ainda isso o x no sbr é cortar arrancar o miolo e para você cortar arrancar o miolo você precisa ver o miolo então você precisa de uma luneta de 24 30 aumentos é para isso agora para atirar em latinha eu não sei se tem necessidade uma de 4 aumentos dá por exemplo a 600 metros eu não uso mais do que 10 aumentos porque você acaba perdendo o campo de visão você atira mas você não sabe onde pegou então eu acho que depende muito para que você vai usar é a minha opinião eu digo também que isso aí por isso que você tem que ter a certeza do que você vai fazer com o equipamento eu quero fazer plinking igual o João faz lá no stand 600 metros um alvo de metal desse tamanho assim né é isso mesmo é mais ou menos isso ele deve ter umas 5 polegadas uma coisa assim isso você acertar plinking e você vê o metal mexendo escuta o barulho é legal é a coisa mais divertida que tem se você tiver com o aumento lá na frente assim você está vendo ele lá bem pertinho você acerta ele só que o recuo do rifle você não viu onde pegou você não viu nem se pegou aí perde totalmente a graça da parada você não vai ver o impacto é você não vê onde pegou e você perde também a oportunidade de corrigir seu disparo no próximo exatamente quem nem nas provas de PRS você tem muito aumento você acaba se perdendo nos alvos então como regra militar o pessoal fala um aumento a cada 100 metros então a 100 metros um aumento a 200 metros dois a 1000 metros 10 aumentos então essa é a regrinha que eles usam eu a 600 metros não uso mais do que 10 a minha luneta tem mais do que isso por exemplo essa luneta aqui é uma trígica de 20 aumentos eu raramente uso os 20 aumentos só uso para fazer grupo no papel com essa luneta exatamente agora se você vai botar uma 22 você pode colocar um aumento maior porque na 22 você não tem recuo então você continua vendo o alvo consegue ver onde pegou agora no 308 o recuo é muito grande se você botar um aumento muito grande você não vê o alvo não vê nada do que está acontecendo aí você tem que procurar o alvo de novo não faz sentido é melhor você conseguir ver o que está acontecendo é nas provas de papel prova de papel quanto mais aumento melhor prova de papel agora tiros mais práticos usualmente menos um é melhor exatamente Maqueda fez uma pergunta aqui a questão do trancamento do HK na marca que ele deixa naquela situação do Rio de Janeiro no caso lá tem algum sentido podem comentar não sei se a sua pergunta está adequada vamos lá de balística de balística forense eu fiz uma pós disso mas não é minha área não trabalho com isso eu não entendo nada é legal pra caramba inclusive eu vou dar um spoiler pra tem 114 pessoas aqui na live vou dar um spoiler pra vocês que estão aqui eu estou gravando nesse momento um curso um mini curso de balística e ele vai pra comunidade 1% e ele vai ser a promoção de maio da comunidade 1% todo mundo que está lá até maio vai ter o curso quem comprar depois de maio não vai ter esse curso mas é só pra galera que está lá até maio se você comprar hoje quando eu lançar o curso você vai ter o curso então entra na comunidade 1% enquanto ainda dá tempo então esse mini curso vão ser 10 aulas de balística e vai ter uma aula sobre balística forense onde vocês vão conhecer o que é a comparação balística o que a polícia usa por alto lógico eu não vou esmiuçar muita coisa disso mas vocês vão entender o que é que eles olham o que eles procuram essa marca do trancamento que o Maquiabert está falando não acho que tenha uma marca específica eu vou até pesquisar se tem uma marca específica do HK mas o que eles olham por exemplo é a face do ferrole só deixa eu te cortando o HK ele tem flooding na câmara então o G3 a MP5 quando você dispara com ela ela imprime uns vincos porque como ela tem o sistema de roller delay blowback que é o trancamento no rolamento a hora que o estojo expande ele engrava uma como se fosse uma engrenagem no estojo eu acho que ele está falando disso pode ser isso pode ser isso várias assinaturas que você vê que arma foi isso aí a gente que é atirador consegue ver a olho nu se você pega um estojo que atirou com uma glock qualquer atirador aqui sabe qual é o estojo que atirou com a glock a assinatura do percissor é quadrada então essa é uma assinatura a olho nu e talvez essa que o que o Maquiave está falando seja uma dessas assinaturas a olho nu que quem entende quem manja vai falar foi uma MP5 pode ser eu não conheço essa assinatura específica que ele deixa mas pode ser agora no micro estreamento que é feito com o microscópio microscópio eletrônico você vai comparar a arma com a arma então você tira uma HK MP5 e outra HK MP5 aí você consegue dizer de qual foi que saiu o tiro duas armas iguais por quê? porque a usinagem é microscópica toda arma vai ter uma característica muito específica daquela usinagem a nível de microscópio eletrônico tá e aí se a arma for recente se o disparo aconteceu recente você consegue dizer com relativa certeza de que aquele tiro aquele estojo aquele projétil saiu daquela arma específica e aí eles vão olhar é a face do percissor porque o seu onde tem a face do percissor o percissor bate aqui aqui também tem características únicas da usinagem daquela face do percissor agora você passou uma lixa ali muito atirador passa uma lixa 1000, 2000 ali pra deixar aquilo polido pra funcionar com munição recarregada mudou tá você vai fazer ao longo de vários disparos aquilo ali vai mudar tem inclusive uma área que sofre desgaste da erosão por excesso de pressão com munição recarregada etc então aquilo ali no nível de microscópio ele consegue ver opa tais e tais pontos aqui indicam que o estojo veio do mesmo lugar a outra característica é o extrator a garra do extrator também faz uma assinatura única no estojo porque cada extrator no microscópio eletrônico tem uma característica diferente ali o que também vai mudar com o tempo tá porque a gente tá falando aqui de microns né sei lá qual é a unidade de medida exata mas é nível de microscópio eletrônico que você identifica exatamente qual foi a arma não é não é qual a marca qual é o fabricante é qual foi a arma na verdade você não identifica qual foi você prova a nível de prova técnica de que essa arma foi a que disparou esse estojo é isso que você prova tá você dá uma evidência é uma evidência na verdade a gente chama é uma evidência de que essa é a arma do crime de fato a evidência técnica mas isso aí eu vou falando você vai ter uma aula sobre isso nós vamos ter uma aula sobre isso lá pra vocês tirarem curiosidade várias coisas vai ter aula sobre das 10 aulas vai ter aula sobre nomenclatura de projétil nomenclatura de munições vai ter aula sobre curva balística pra longa distância e vai ser um curso de curiosidade vai ser um curso todinho pra vocês aprenderem a balística de um jeito diferente vocês terem mitos e tal eu vou ter uma aula só sobre mitos vai ser bem legal esse curso eu tô gravando ele nesse momento vai ser tipo uma introdução após a graduação que a gente faz essa pós-graduação lá da Verba é legal pra caramba a gente aprende até mancha de sangue interessante é muito interessante é muito interessante nós temos um professor lá que é especialista em mancha de sangue então a gente tem um apanhado geral sobre toda essa área da balística que é muito interessante é uma parada muito gostosa sou professor dessa pós também eu ministro recarga de munição balística física e nós vamos ter tudo isso nesse mini curso 10 aulinhas um mini curso obviamente mas vocês vão ter uma noção até de vão voltar até pra época do primeiro ano lá vão estudar um pouquinho de física do primeiro ano que é o que embasa toda a parte da balística nossa aqui é física mesmo entendeu? a escova pode mudar o estriamento? eu não tenho inclusive conversei sobre isso com uma das maiores autoridades no Brasil em perícia técnica de comparação balística uma das maiores autoridades do Brasil nisso é professora da pós e agora ela é aluna da turma 4 ela é aluna da pós ela resolveu fazer o curso olha só que interessante ela é ela é tipo a maior autoridade uma das maiores autoridades no Brasil nessa área da balística de comparação balística pra perícia criminal e ela viu e ela era professora da pós óbvio e ela viu que a pós envolve tanta coisa que ela não sabia sobre arma sobre 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 características das armas essas coisas não faziam parte da formação dela ela é super especialista em comparação balística pra perícia criminal mas ela não entendia como funcionavam algumas armas não entendia como funcionava a mecânica tinha pouca experiência de tiro mesmo e ela tá fazendo a pós justamente porque ela viu dando aula que os outros professores tinham muitos conhecimentos que ela não fazia parte da vida dela ela queria ter acesso a toda essa essa bagagem também então é uma coisa legal porque é um curso muito generalista ele vai falar sobre vários ramos da balística ao mesmo tempo e é mais ou menos assim que eu vou fazer o mini curso vão ser 10 aulinhas lá pra vocês terem uma noção de cada um desses ramos da balística eu tenho certeza que a galera vai se amarrar porque eu nunca vi nada parecido no Brasil e aí muitas eu nunca mais vou repetir certos mitos aí que a galera que a galera faz eu espero inclusive vender esse curso para jornalistas para operadores do direito pra que eles entendam a importância de estudar essa ciência mais a fundo especialmente quem trabalha com isso quem é da área da área florence que trabalha com a parte da aplicação do direito eles tinham que ter esse conhecimento Brasil é o país que mais mata com arma de fogo e o advogado o promotor e o juiz não entendem nada de arma de fogo é foda é complicado deixa eu ver se tem mais perguntas aqui de vocês já estamos quase meia noite hein João hora da gente encerrar a live então João para a gente encerrar a live aqui o que que quais são as bota aí cinco modalidades favoritas de precisão para a galera poder conhecer o que eu gosto NRA que é a prova que você atira em três posições com rifle padrão militar F-Class todas as suas modalidades do F-Class as modalidades de bench rest né então o SBR o bench rest de fuzil mesmo eu gosto também muito do silhueta metálica que eu acho que é uma prova muito legal e por fim o PRS que é o Precision Rifle Series que é uma prova de tiro de precisão de longa distância que você atira em posições variadas né que é o PSC do tiro de precisão eu acho que essas são minhas modalidades favoritas cara minhas cinco modalidades favoritas eu acho que em primeiro eu peguei essa você falou silhueta metálica? falou silhueta metálica? falei silhueta metálica eu acho muito legal silhueta metálica silhueta metálica é uma delícia cara eu falo todo mundo vai atrás de silhueta metálica cara é uma delícia e faz com 22 você faz com 22 silhueta metálica tem uma divisão só pra isso tem o 22 óticas também não tem? tem 22 colunetas não tem? tem não tem coluneta tem coluneta também tem coluneta tem com pistolão aquelas pistolas calibre de fuzil que é bem bacana também é muito massa silhueta é muito legal e tem carabina de pressão você pode fazer silhueta com carabina de pressão ótimo PCP você atira apoiado no pé é bem bacana umas posições diferentes é muito massa silhueta metálica é espetacular muito divertido bench rest tem sido uma coisa que eu quero estudar esse negócio é muito legal bench rest eu nunca participei eu tenho feito ensaio de bench rest lá no meu estande a 15 metros com o alvo oficial só que o bench rest é 25 25, 50 25 ou 50 e cara é divertido é interessante é muito legal e a plataforma que a galera apoia é uma plataforma toda doida não é qualquer eu tenho feito com aquela de plástico que eu tenho aquela bench rest é o front rest que precisa correr o rifle em cima e aqui na 22 ainda não é tão importante mas o pessoal usa os front rest que as estativas as estativas eu tenho feito eu tenho brincado disso lá no meu estande com a minha a minha a minha a minha estativa de plástico aquela que compra nos Estados Unidos lá na Black Pro da Caldwell é da Caldwell a minha é vermelhinha não sei se é da Caldwell mas é uma vermelhinha eu gosto também às vezes eu uso o meu Bipé de F-Class também dá certo que é um Bipé largão assim sim cara, é divertido a arma fica apoiada na frente e atrás então a arma fica muito apoiada você basicamente só apoia aperta o gatilho então é uma modalidade de preparação do equipamento de configuração do equipamento é uma competição no caso de fogo central de recarga e arma é de recarga e arma de configuração do equipamento o atirador não faz nada até teve alguém que colocou aqui em cima colocou um comentário aqui que daqui a pouco com a inteligência artificial as miras vão atirar sozinha você só vai dizer para o rifle quando é que você quer atirar você sabe que isso já existe não sei se vocês já viram falar já existe isso as lunetas fazem a compensação balística automática você bota no aplicativo lá qual que é o peso da ponta qual que é o coeficiente balístico faz o zero lá e ele tem um end finder na luneta acha a distância e já te dá o ponto ela te dá o ponto para tirar o pontinho vermelho e tem uma mais louca ainda que vai equipar agora os Estados Unidos que é uma Vortex que eles criaram que tem um bluetooth que comunica entre as outras miras da tropa então o cara vai identificar um alvo ali e fala opa achei um talibã ali ele marca o alvo e todo mundo da tropa recebe a informação de que tem um alvo ali onde está muito louco isso isso vai mudar completamente a guerra as tropas de infantaria a gente está indo daqui a pouco vai ter o robô que você manda ele não vai ter guerra mais de soldados você vai mandar os drones lá do mesmo jeito que você manda drones você vai mandar robô bípede mesmo que vai vai lutar a trincheira com outros robôs isso aí isso aí é uma questão de tempo então é isso aí João faz suas considerações finais cara eu queria agradecer de novo pelo convite pedir desculpa pela demora de dar certo mas você não faz e deu tanto que eu fico feliz de poder conversar com você com o pessoal isso aqui é um prazer sem tamanho cara e pode eu não estou gravando o vídeo posso começar a gravar no canal na plataforma do Thiago mas se vocês tiverem dúvida e quiserem comentar lá nos meus vídeos eu respondo com o maior prazer tá convidadíssimo pode gravar o que você quiser que a gente faz a curadoria lá e joga na nossa comunidade a galera vai gostar muito com certeza porque você tem um conhecimento muito especialista numa área que não é a minha então vai dar uma incrementada muito legal na comunidade vai ser muito legal vai ser muito legal contar com essa parceria sua aí tenho certeza absoluta que nego no grupo lá não abriu o grupo do whatsapp aqui mas a galera que está assistindo tenho certeza que está vibrando lá no grupo falando é isso mesmo tem que fazer isso aí mesmo vai ser muito legal peço desculpas para a galera também pela pela qualidade da live hoje que a minha câmera até agora não entendi o que aconteceu com essa câmera vou ter que descobrir vou chamar alguém aqui para tentar arrumar isso aqui a câmera resolveu dar pau não está funcionando então eu estive fazendo celular ficou uma porcaria aí peço desculpa para vocês mas eu acho que o conteúdo compensou a parte técnica foi sensacional cara sensacional muito bom pena que a gente não pode ficar aqui o dia inteiro porque tem muito assunto para a gente falar mas vamos ter outras oportunidades é isso aí em breve eu quero te visitar visitar aquele que eu te falei é a hora que você quiser vai ser um prazer fazer um churrasquinho dar uns tiros eu estou pensando seriamente em ir para a short fair de carro daí eu passo aí antes vai ser muito legal se você vir quando vai ser a short fair? vai ser deixa eu ver o dia certinho inclusive eu estou com a camiseta da short fair hoje tem cupom de desconto quem quiser fazer 3 a 6 de julho vou estar por aqui cara bota aí diário do atirador e você vai ter um desconto na inscrição lá na short fair no ingresso é diário do atirador o cupom só escrever normal mesmo tudo minúsculo e eu vou estar lá eu acho que eu vou com a família vou levar filhota vou levar esposa acho que nós vamos ficar vem aqui que vai ser um prazer enorme vou levar o 308 vou levar fazer a habitualidade de fuzil sensacional cara eu vou antes eu vou falar com a Fernanda a gente pode ir uns dias antes que a gente fica aí hospedado perto de você a gente vai atirar pode em Ribeirão muito tem outros clubes também que tem por aqui na região então acho que eu vou uns 2 3 dias antes que aí eu passo aí e fico aí naquele mês eu fui rapidão foi tão rapidão a gente ficou só 3 horinhas foi um dia pro outro só se chegou de noite e o outro teve que ir embora a gente ficou um pouquinho no clube fomos fazer um churrasco e já fui embora é foi super rápido e a gente foi e eu também pode marcar então aí que nós estamos eu vou fazer isso já tá marcado já vou até colocar aqui na agenda cara fechou fechou então é isso aí vamos nessa agradeço demais a audiência de todos vocês a paciência espero que tenham gostado da nossa transmissão de hoje acho que a gente falou sobre várias coisas legais aqui foi um papo bem informal com muita coisa muita informação vocês vão assistir essas lives dessa live aí outras vezes que tem muita coisa muita informação e se você quiser tudo organizadinho seja membro da nossa comunidade 1% que lá tem muita coisa muito conteúdo e agora com certeza vamos receber o reforço aí do Plinking John fazendo conteúdo de tiro de precisão pra vocês vai ser uma puta honra colocar vídeo dele lá pra galera e tenho certeza que vocês vão gostar de tudo que a gente falou aqui tem conteúdo lá e lembrando quem entrar até maio vai ter o curso de balística lá maio é meu aniversário então a gente vai fazer um mês especial e esse curso de balística vai estar lá pra comemorar o meu aniversário então se você entrar hoje quando sair o curso você vai ter acesso então todo mundo que está lá até hoje quando entrar o curso vai ter acesso e muito em breve quem está lá vai ter um benefício que ninguém mais vai ter aí eu não vou falar ainda qual é esse benefício quem está lá já sabe qual é vai ter um benefício que ninguém mais vai ter quem está lá até o momento onde eu fizer o anúncio vai ter um benefício que nunca mais ninguém vai ter então essa é a dica aí pra vocês quem está lá já sabe que a gente conversou sobre isso ontem no grupo de WhatsApp então estamos juntos João muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo pela sua pela sua sua contribuição eu que agradeço cara foi sensacional estamos juntos estamos juntos demais te vejo aí então perto da Chatefer vamos marcar esse negócio e é isso aí pessoal se inscrevam lá no canal do Clique John que apesar de ele não estar postando nada tem coisa lá tem coisa lá muito valiosa se inscrevam lá que um dia ele volta a postar eu já estou esperando a coisa acalmar mas eu tenho muita coisa gravada e com certeza vou voltar a postar nos vídeos excelente ótimo saber que tem coisa gravada porque já vai ter conteúdo pra comunidade pra agora com certeza excelente estamos juntos valeu pessoal muito obrigado uma excelente semana a todos excelente semana de trabalho a todos e a gente se vê mais uma vez na nossa próxima live de domingo lembrando que sexta-feira o vídeo que vocês pediram lá na enquete nós vamos falar sobre o filme O Atirador tudo a ver com o tema da live de hoje vocês pediram foi o vídeo que ganhou a enquete então vai ser O Atirador e nós vamos falar tanto do filme quanto da série já está pronto o roteiro só não consegui postar essa semana porque não deu tempo mas vai rolar sexta-feira a gente vai ter o vídeo do Atirador então não percam quem não está inscrito se inscrevam e sexta-feira mais ou menos 10, 11 horas da manhã vai estar lá no ar o vídeo do Atirador tamo junto um grande abraço câmbio e desligo